Bom dia, vamos abrir as câmeras para a gente fazer uns prints aqui dos 60 primeiros? Oi, é Bruno, grande Bruno Rocha. Bruno Rocha. Grande fera. Eu vi que entrou, foi a Thaís. É, são três páginas de print. Olá, olá, olá. Ai, que bom ver tanta gente aqui. Animador isso. Saudade de todo mundo, gente. Um abração aí. Olá. Para quem eu conheço, para quem eu não conheço. Está printando aí? Eu estou. Você está também, Ana? Quem tiver com a câmera fechada, se puder abrir, abre para a gente fazer um print bonito. Ana, você está muito contra a luz. Está escura a sua imagem, Ana, que é isso. Tem que sair da janela, tirar a janela de trás. É que está quentinho no sol. É, no sul. E aqui já está frio. A gente vai esperar mais dois minutos, tá, gente? A gente está dando cinco minutos de atraso. Oi, Eduardo Zimmer. Solange. E a Patrícia Mebeiros, oi. Que saudade. Oi, Marcos. Olha, o Marcos Torres é nosso novo estagiário de comunicação. Ele é formado em biologia e está fazendo comunicação para ser comunicador de ciência. Legal. Boa tarde, pessoal. Olá, Denise, Denise. Quem eu conheço, quem eu não conheço. Olá. Bem-vindo, Marcos. Valeu. Cadê o Alex Kellner que estava? Olha o Michael. Oi, Michael. Cadê o Michael Lourenço? Está aqui. Não está o Kellner. Aqui o Kellner. Kellner, aparece aí. Eu perdi o Kellner. Cadê? Lá na última... Correu, correu. Tem três páginas de gente. Isso, tem que correr para o lado que você vê todo mundo. Muito cheio. Oh, felicidade, né? A gente pode talvez começar, no que vocês acham? Pode talvez começar. Já tiraram print de tela bastante aí? Eu tirei. Raquel, Ana, conseguiram também. Consegui, consegui. Eu também tirei o meu. Bom, então, acho que a gente pode começar. O que você acha, Elisa? Vamos embora. Então, tá. Então, eu vou compartilhar aqui na tela rapidão. Bom, então, boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de mentorias dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. Bom, os objetivos do programa de mentoria, primeiro, é poder contribuir com o progresso profissional dos membros e ex-membros afiliados da Academia Brasileira de Ciências. E também a gente gosta aqui de tentar promover uma discussão de diversos aspectos da vida científica, também profissional, com profissionais renomados das áreas. E também promover o aprimoramento na formação de pesquisadores para que se tornem futuras de lideranças em suas áreas de pesquisa. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o planejamento que a gente tem nas próximas mentorias. Então, dia 27 de agosto, no mês de agosto, a gente vai ter uma mentoria para falar sobre escrita científica. E aí vai contar com a presença do Valtensi Zuccolotto, da USP, Simone Sarmento, da URGS, e Gilson Volpato. E também, em setembro, a gente vai ter uma outra mentoria já agendada, sobre liderança científica, com o Marcelo Viana do INPA. Só lembrando que as mentorias acontecem sempre na última sexta-feira do mês, às duas e meia. E também, quem tiver sugestão de tema, tá, enviar aí para o e-mail dos afiliados, para que a gente possa tentar contemplar as sugestões de vocês. Também a gente já tem a mentoria agendada para outubro. Em outubro, a mentoria vai ser sobre o papel das sociedades científicas e a atuação dos jovens nessas sociedades. E a gente vai contar com a presença do Hidel Moreira, para falar sobre a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com a Karina Bortolucci, da Sociedade Brasileira de Imunologia, e o Paulo Piccioni, da Sociedade Brasileira de Matemática. Então, a gente espera contar com a participação aí de todos e todas nessas outras mentorias que a gente vai ter aí para frente. A gente ainda também, já estamos tentando agendar em novembro e dezembro. Em breve, a gente vai falar aí qual que vai ser a programação. Bom, e agora, hoje a gente tem a mentoria de comunicação científica. E eu passo a palavra para a Elisa Oswaldo Cruz, que vai ser a mediadora aí da nossa atividade. Então, eu espero que todo mundo aproveite e consiga aproveitar bastante. E só uma coisa, antes de passar a palavra para a Elisa, eu vou colocar no chat o formulário para que os 60 primeiros que ingressaram no Zoom completem, colocando o seu nome completo, o endereço de e-mail e o endereço também, para que a gente possa enviar o livro aí de cortesia. Obrigada. Elisa, é com você. Olá. Bom, eu não fiz nenhuma apresentação, porque eu vou apresentar os nossos convidados, a Catarina e o Ayrton. Para quem não conhece, a Catarina é jornalista, divulgadora científica, é mestre em ensino em biociências e saúde pelo Instituto Oswaldo Cruz. Ela colabora com atividades práticas e de pesquisa do INCT, de comunicação pública em ciência e tecnologia, e em 2020 ela publicou, com a Luísa Massarani, o livro Manual de Sobrevivência para Divulgar Ciência e Saúde, da editora Fiocruz, que é esse que ela gentilmente doou 60 exemplares para os 60 primeiros que entrassem hoje no nosso evento. Ela também trabalhou na Coordenadoria de Comunicação Social da Fiocruz, em projetos do Museu da Vida da Casa de Oswaldo Cruz e no Instituto Ciência Hoje. Ela desenvolveu projetos de comunicação e divulgação científica para a ABC, para a L'Oreal Brasil e para o Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, entre outras. E o Hérton Escobar é jornalista profissional especializado na cobertura de ciência e meio ambiente. Agora ele trabalha na USP como repórter especial da Superintendência de Comunicação Social desde 2019. Antes disso, durante 20 anos, ele foi repórter do jornal Estado de São Paulo e tem mais de 2 mil reportagens publicadas em formato impresso e digital sobre uma grande variedade de temas científicos. Desde janeiro de 2015, ele também é colaborador internacional chiquérrimo da revista Science, dos Estados Unidos, certo? Então, a nossa programação hoje, ela será assim. A gente vai ter, primeiro, apresentações. Apresentação da Catarina, 20 minutos. Apresentação do Hérton, 20 minutos. E duas atividades. O Hérton vai propor uma primeira atividade e aí vai ter 25 minutos do desenvolvimento da atividade e a Catarina depois vai promover outra atividade com 25 minutos também. E, no final, abre o debate, antes do encerramento, que será às 4h30, mais ou menos, tá? Então, a gente pode começar imediatamente. Primeiro, vou falar uma coisa que eu adoraria falar. É um prazer enorme estar aqui. Adorei o convite. Muito obrigada. E eu fico muito feliz de ver esse monte de afiliados aqui e outras pessoas que eu não conheço, que eu acho isso muito bom também. Essa foi a primeira vez que a gente abriu a mentoria para outras pessoas que não os membros afiliados da ABC, porque eles não estavam vindo assim com muita... Agora que a gente abriu, tem um monte de afiliados da ABC. Então, isso é uma ótima notícia. Espero que daqui para frente a gente continue assim. A gente vai abrir as próximas mentorias também, tá? Então, venham sempre. Sejam bem-vindos. Então, vou passar a palavra para a Catarina. Catarina, com você. Elisa. Então, queria dizer também que, para mim, é um prazer muito grande estar aqui. Que esse programa de membros afiliados da ABC é um programa que eu admiro de longa data. Então, que é um prazer estar aqui para bater papo com vocês. Queria agradecer o convite da Jaqueline e da Elisa também. Eu fiz uma apresentaçãozinha para a gente ter como ponto de partida. Vou compartilhar a minha tela. Está todo mundo vendo? Sim. Sim. Show. Beleza. Então, primeiro, a gente está aqui em tempos de Olimpíadas, pensando em esporte o tempo todo. E o Brasil, a gente está acostumado a chamar de país de futebol. E eu queria falar dos resultados de uma pesquisa, que foi feita com brasileiros e brasileiras, em 2019, que identificou que 50% das pessoas, dos brasileiros, são interessados ou muito interessados em esportes. Na mesma pesquisa, 62% disseram que são muito interessados ou interessados em ciência e tecnologia. Em temas de meio ambiente, 76%. E em temas... Ih, gente, travou. Em medicina e saúde, 79%. Sendo que tanto meio ambiente quanto medicina e saúde são temas que têm íntima relação com a ciência. Esses dados são da pesquisa sobre a percepção pública da ciência e tecnologia no Brasil, realizada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, com algumas instituições parceiras. E eles são a quinta... Esses dados vêm da quinta edição dessa pesquisa. É uma série histórica que vem sendo realizada a... Sei lá. Se não me engano, a primeira foi de 1985. Então, quer dizer, vem sendo realizada há bastante tempo. Essa mesma pesquisa fala que 73% dos brasileiros acreditam que a ciência e a tecnologia trazem mais benefícios que malefícios para a sociedade. 90% acreditam que o governo deveria aumentar, ou pelo menos manter, os investimentos que faz em pesquisa científica e tecnológica. E essa pesquisa mostra também que os brasileiros acreditam nos cientistas. Quando a gente pergunta para eles quais são os atores em que eles mais confiam, os cientistas aparecem lá no topo da lista, sendo que a gente também pergunta quais são os atores em que eles não confiam e existe muito pouca desconfiança nos cientistas. Então, quer dizer, se a gente for avaliar o índice de confiança nos cientistas é muito grande. Por outro lado, a mesma pesquisa, que esses dados aqui parecem que o Brasil é uma maravilha, onde todo mundo acredita, confia na ciência, defende a ciência e tal. A mesma pesquisa mostra que 90% dos brasileiros não sabem citar o nome de um cientista brasileiro. 88% não sabem citar uma instituição de pesquisa científica brasileira, considerando aí que muitos desses tiveram ensino universitário, tiveram dentro de universidades, não saber citar o nome é um dado preocupante também. E esse dado que eu pensei, porque achei curioso em tempos de pandemia, 73% acham que os antibióticos matam vírus. Tem uma pesquisa semelhante que foi realizada pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia. Em 2009 também, foi a coleta de dados e saiu um livro agora esse ano com os resultados dessa pesquisa. Essa pesquisa focou no público jovem. E os resultados conversam bastante com o público em geral e tem alguns detalhezinhos que eles exploraram, algumas perguntas novas que foram exploradas nessa pesquisa. Então, um dado interessante é que os jovens acham que ser cientista é uma carreira atraente, mas muitos não acham que é para eles, acham que é difícil de alcançar. E a outra coisa é que, embora os jovens também manifestem interesse, também manifestem confiança e admiração pela ciência, ao mesmo tempo eles colocam uma postura crítica. Então, eles acham que a ciência é necessária, que é positiva, que é importante para a sociedade, para o desenvolvimento do país, mas, ao mesmo tempo, eles colocam que acham que a população deveria ser ouvida na tomada de decisões. E também acreditam que, eventualmente, os cientistas podem ter conhecimentos que os tornam perigosos e que eles deveriam ou poderiam ser responsabilizados pelo uso desses conhecimentos. Essa pesquisa também mostrou que os principais meios pelos quais os jovens acessam informações sobre ciência e tecnologia estão na internet, então é o Google, o YouTube, o WhatsApp, o Facebook. Muitos jovens manifestaram que eles têm dificuldade de saber se uma notícia sobre ciência é falsa ou não. E eles manifestaram também que eles, às vezes, nem estão procurando informações sobre ciência, mas acabam tropeçando nelas quando estão nas redes sociais ou fazendo alguma pesquisa no Google, enfim. Também, aqui não é baseado em nenhuma pesquisa de público, mas baseado em algumas das coisas que eu vi circular no último ano, tirando a fosfetanolamina, que é um pouco mais antiga, mas eu queria compartilhar também para não parecer que isso tudo começou com a pandemia de Covid-19, mas o Brasil também é o país onde, enfim, muitas pessoas defendem tratamentos que não têm uma fundamentação científica. Também é um país onde as pessoas acreditam em horóscopo, onde as pessoas acreditam em design inteligente, em criacionismo. Quer dizer, é um cenário complexo, não é uma coisa simples da gente definir. Oi, Kellner, tudo bem? É nesse cenário que a gente tenta fazer comunicação de ciência. E quando a gente pensa em como se faz comunicação de ciência, uma forma muito recorrente de ver como as pessoas pensam em comunicação de ciência, é essa aqui. Pega um cientista que vai entregar um certo conhecimento ao público, como uma linha reta, assim, né? Às vezes a gente admite também a possibilidade de um jornalista participar desse processo, como mediador desse conhecimento. mas, na verdade, se a gente observa todas as formas como a ciência circula na sociedade, parece mais com isso aqui. Quer dizer, um cenário muito mais complexo, onde são vários os atores envolvidos, e as setinhas, se vocês repararem, elas nunca têm uma direção só, porque a comunicação não é unidirecional, né? Todas essas coisas vão interagindo e vão juntas, formando isso que a gente chama de comunicação de ciência. Então, nesse cenário, a gente vê que tem muitos atores que podem comunicar ciência, inclusive os cientistas e os jornalistas, mas não somente eles, né? Basicamente, qualquer pessoa que esteja interessada em comunicar ciência, ainda mais hoje, que a gente tem essa facilidade de produzir conteúdo e jogar na internet, qualquer pessoa que queira fazer isso pode fazer, e a gente não tem nenhum controle sobre quem faz e quem não faz. Então, eu entendo a divulgação científica como um conjunto muito grande e muito diverso de práticas que tentam aproximar a ciência da sociedade. Tem o jornalismo científico, tem o trabalho que é feito nos museus de ciência, tem eventos como a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ou as Feiras de Ciências, mas também pode ter filme, pode ter novela, pode ter peça de teatro, quer dizer, são muitas estratégias, né? As redes sociais também, que a gente já citou. E uma coisa que eu acho importante que a gente pense hoje, quando a gente está fazendo divulgação científica, é que a gente não está inventando a divulgação científica brasileira, né? Existe divulgação científica no Brasil há pelo menos 200 anos, e eu acho que é importante a gente olhar para isso e saber disso, porque a gente não precisa inventar a roda. A gente pode olhar para o que já foi feito, pode aprender com o que já foi feito, e da mesma forma, eu acho interessante também a gente sempre lembrar que a divulgação científica também é um campo acadêmico. Então, existe pesquisa em divulgação científica, eu coloquei aqui só alguns exemplos de journals, ou então instituições que trabalham com redes de pesquisa em divulgação científica, para lembrar que a gente pode também fazer divulgação científica baseada em evidências, e que existem evidências na literatura de coisas que funcionam, e também de coisas que não funcionam em divulgação científica, e é sempre útil contar com esse conhecimento quando a gente está planejando alguma coisa. Dentro disso tudo, o que eu acredito que seja o papel dos cientistas nesse processo da divulgação científica, da aproximação da ciência e da sociedade? Primeiro, eu acredito que todo cientista deveria divulgar ciência, mas isso não quer dizer que eu acredito que todo cientista tem que ser youtuber, ou todo cientista tem que aparecer na televisão. Eu acho que dentro das habilidades, das capacidades de cada um, existem muitas estratégias possíveis, mas eu acho que, de uma forma geral, o cientista, especialmente o cientista que faz pesquisa com dinheiro público, cada vez mais raro, eu sei, mas a gente tem essa obrigação de dar o retorno, e mais ainda se a gente quer que a sociedade esteja ao lado da comunidade científica na hora de brigar por mais recursos. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade de dividir tudo o que é feito nos institutos de pesquisa com a sociedade. Outra coisa que eu acho que a gente pode fazer é cuidar da crise antes da crise se instaurar. Quer dizer, eu acredito que agora está todo mundo muito assustado com a pandemia, a forma como as coisas foram se desenrolando no Brasil, e que a gente foi percebendo que pessoas muito importantes na sociedade agem em completo desacordo com o que a ciência diz sobre a Covid-19 e sobre outras questões científicas. Mas a construção desse relacionamento com a sociedade é uma coisa que tem que ser cuidada, mesmo quando não existe crise, para justamente na hora que a crise aparecer a gente ter mais aliados. Uma coisa que eu acho que é muito importante é que os cientistas tenham a clareza de que a gente deve falar não apenas dos resultados da ciência, dos resultados de pesquisa, não porque eles não sejam importantes e interessantes, mas também sobre os processos, sobre como a ciência acontece, sobre o contexto histórico em que aquelas pesquisas estão inseridas, porque isso vai ajudar o público a compreender muito melhor aqueles resultados. E eu acho sempre útil lembrar que a ciência não está isenta de questões... Hoje, com a pandemia, não precisa nem falar muito disso. A gente vê que a política e a ciência estão ligadas, que uma coisa interfere na outra, e a gente precisa admitir que a ciência tem o impacto de tudo aquilo que é humano, porque a ciência também é feita por pessoas. E que divulgar a ciência não é somente ficar fazendo papel de líder de torcida, de animador, dizer como a ciência é legal, como eu amo a ciência, como a ciência é importante. Não é só isso. Divulgar a ciência também é ter um olhar crítico para a atividade científica. E aí eu separei dez dicas práticas para quem está afim de divulgar a ciência de alguma forma. A primeira é que a gente, para divulgar a ciência, a gente precisa saber com quem a gente está falando. Então, frequentemente, as pessoas procuram propor projetos de divulgação científica e falam assim, público, geral. Público, todos os públicos. E, normalmente, quando a gente não está mirando em ninguém, a gente tem uma chance grande de não acertar em ninguém. Então, assim, quando a gente propõe alguma atividade de divulgação científica, é preciso que a gente entenda com quem a gente quer falar para fazer alguma coisa que tenha a ver com aquele público, que vá chegar, de fato, naquele público. Pode ser que, por acaso, a gente acabe chegando a outros públicos também, e isso é ótimo, beleza. Mas, se a gente não mirar em ninguém, a gente pode não acertar em ninguém também. Então, é importante a gente saber com quem a gente quer falar e levar a sério. Eu falo isso porque eu trabalhei muitos anos com divulgação científica para crianças e uma das coisas que deixa as crianças mais loucas é quando tratam elas como bobas, como burras, como ignorantes. Levar o nosso público a sério é muito importante, né? Reconhecer os conhecimentos que eles trazem e a realidade deles, né? O olhar que eles têm sobre o mundo. A outra coisa é que é importante a gente planejar as nossas atividades de acordo com a ferramenta que a gente vai usar. Então, assim, tentar traçar objetivos claros que sejam definidos, que não sejam coisas totalmente genéricas, assim, como, por exemplo, fazer o público brasileiro acreditar em ciência. Como que você trabalha com um objetivo tão amplo desse, né? Você não tem depois como medir nada de nada. Então, é sempre interessante, porque eu tenho certeza que vocês todos já tiveram que fazer muitos projetos de pesquisa de escrever os seus objetivos nas atividades de divulgação científica é a mesma coisa e agir de acordo com a ferramenta que a gente vai usar. Então, uma coisa que, às vezes, a gente observa é que, por exemplo, a gente quer fazer um evento sobre ciência que seja mais relaxado, mais informal. E aí, às vezes, a gente leva um evento de ciência para dentro de um bar, como acontece no Point of Science, por exemplo. Mas não adianta a gente estar dentro de um bar se a fala vai ser nos mesmos moldes do que você faria num congresso científico. Aí não muda nada. Você só está em outro lugar, mas você não está fazendo um trabalho diferente, né? Do que você faria num congresso. Outra coisa é que a gente... Sempre é bom reconhecer que nem todo mundo tem habilidade para fazer todas as coisas. A nossa sorte é que tem um grupo muito grande de pessoas interessadas em divulgar ciência com habilidades diferentes. Então, de repente, se você não é muito bom de edição de vídeo, né? Você pode fazer uma parceria com uma outra pessoa que é boa disso, mas, de repente, não tem o conteúdo que você tem. Ou, enfim, admitir quando a gente não sabe fazer alguma coisa e procurar ajuda de especialistas, se for necessário. Mas eu sei que, também, orçamento, às vezes, é uma questão. Então, às vezes, é difícil contratar uma empresa, por exemplo, para fazer um vídeo ou um podcast. Mas, mesmo sem ter dinheiro envolvido, fazendo as parcerias certas, a gente consegue complementar as habilidades de cada um. Outra coisa que é muito importante e que vem do que eu falei da divulgação científica como um campo de pesquisa, é que hoje é muito claro para a gente que o problema da divulgação científica não é apenas um problema de falta de informação. Um exemplo muito claro que a gente tem é a quantidade de médicos brasileiros prescrevendo o kit Covid. Essas pessoas têm acesso à informação. Não é por falta de acesso à informação que eles estão agindo em desacordo com as evidências científicas. Então, a gente tem que reconhecer que, primeiro, uma coisa é o que você admite, de se a ciência está correta ou está incorreta. Outra coisa que é bem diferente é como você pega e aplica aquilo no seu dia a dia. E as pessoas não necessariamente são coerentes nesse caminho. Eventualmente, as pessoas podem ter a informação e, mesmo assim, decidir que vão agir de forma diferente em suas vidas. Outra coisa que eu acredito muito é que empatia é melhor que enfrentamento se, de fato, você quer criar um diálogo. Eu entendo perfeitamente que nem sempre é possível dialogar e que a gente tem que manter também a nossa saúde mental e não vai ficar batendo boca com todo mundo. Mas a gente tem que... Se a gente quer, de fato, criar um processo de comunicação, eu acredito muito que a gente deva trabalhar na empatia. Eu boro no Canadá agora e há pouco tempo eu vi uma... Pouco tempo não, já tem uns meses. Vi uma pesquisa que falava que 30% da população canadense estava hesitante em relação a tomar a vacina contra a Covid-19. Mas que essa hesitação não necessariamente era daquela dos movimentos anti-vacina. Pessoas que tomavam outras vacinas, que vacinavam seus filhos com outras vacinas do calendário vacinal, estavam hesitantes especificamente em relação à vacina de Covid-19. E uma vez eu encontrei uma pessoa que se encaixava nessa descrição, que era uma pessoa que trabalhava na escola das minhas filhas. E ela me falou Ah, eu me sinto à vontade para tomar a vacina, mas eu não me sinto à vontade para dar vacina nas minhas filhas, porque eu ouvi dizer que pode causar problemas de infertilidade nelas. Então, assim, se eu quero me comunicar com essa pessoa, uma coisa que eu acho que eu posso usar como ponto de partida é que somos as duas mães e que eu também tenho medo de fazer coisas que vão prejudicar a saúde das minhas filhas se eu não souber direito o que eu estou fazendo. Então, usar esse tipo de coisa que a gente tem em comum com os outros sempre é uma estratégia que tem mais chance de sucesso do que você só desqualificar a pessoa e falar isso aí não tem nada a ver, você está maluca, não tem nada a ver, né? Eu acho que tem mais chance. Mostrar o lado humano da ciência. Alô, só o tempo agora... Dois minutos. Tranquilo, tá bom. Estou de olho, tem um cronograma. Não, eu também tenho, mas eu vou acabar em paz. Seja bem-vindo de novo aí. Outra coisa, mostrar o lado humano da ciência, né? É muito mais interessante a gente saber como a ciência funciona com as pessoas que estão por trás dela, né? Desmistificar a figura do cientista, mostrar que o cientista também é uma pessoa que tem outros interesses além da ciência, é uma pessoa que vive, né? Por exemplo, que tem filho ou que gosta de viajar ou que pratica esportes ou sei lá o quê. Mas, enfim, mostrar o lado humano da ciência, o lado que existe atrás das bancadas, né? E mostrar os processos, mostrar como a ciência funciona. É muito importante a gente ter em mente isso. Recentemente, uma controvérsia que eu vi nas redes sociais era que falava o Instituto Butantan, quando falou dos resultados lá da pesquisa com a vacina Coronavac, frisou muito na comunicação que a vacina era 100% eficaz contra casos graves e óbitos. E depois começaram a aparecer casos de pessoas que tinham tomado vacina e que tinham ficado em estado grave. E aí, um pouco depois, apareceram alguns pesquisadores falando assim, mas é porque na ciência nada é assim 100%. Mas a comunicação tinha sido que era 100%. Então, como que a gente fala que é 100% e depois a gente diz, mas não é bem assim? Eu acho que é importante a gente ser sempre a honestidade de lidar com essas questões, inclusive com as limitações da própria ciência. outra coisa que é importante para dar paz de espírito para a gente é que a gente não tem controle sobre a circulação de coisas malucas por aí, de informações incorretas, de informações falsas. A gente não tem controle do que o nosso público vai ter, de com que o nosso público vai ter contato além daquilo que a gente está falando. Então, e nem sobre se o nosso público vai acreditar ou não naquilo. Não é responsabilidade nossa. Tira isso das nossas costas. E outra coisa que eu acho muito importante é a gente ter em mente que as vozes dos cientistas, mesmo nas questões que são eminentemente científicas, as vozes dos cientistas não são as únicas que contam. Quando a gente toma decisões na nossa vida, a gente não leva em consideração uma coisa só. Então, é importante a gente identificar que outras vozes o nosso público está escutando e como a gente pode dialogar com elas. e, por fim, que é sempre mais interessante você fornecer ao seu público ferramentas de tomada de decisão do que você dizer a ele que decisão ele deve tomar. Inclusive, porque muitas pessoas não gostam de ter alguém dizendo o que elas têm ou que não têm que fazer. Então, é sempre mais interessante a gente pensar em instrumentalizar o público seja com informações ou com ferramentas, conhecimentos históricos, enfim, do que dizer exatamente o que as pessoas têm ou não têm que fazer. E só para listar alguns desafios que eu enxergo para divulgação científica é que a gente precisa aprender a deixar de ser careta, que não é porque a ciência é um assunto sério que a gente não pode rir, por exemplo, quando fala de ciência ou que a gente não pode usar estratégias mais informais. E a gente precisa tentar não polarizar todas as discussões. Muito dificilmente, não estou dizendo que é impossível, mas muito dificilmente uma questão é preto no branco. Normalmente, tem vários fatores envolvidos, muitos pontos de vista possíveis. Sempre que possível, incluir o público na produção dos materiais e das atividades. Quer dizer, se você está fazendo um evento para adolescentes, chama um adolescente para organizar junto, pergunta o que ele acha das coisas, quais são as coisas que ele gostaria de ver, o que ele pensa daquilo que você está planejando. Outro desafio, engajar o público não engajado. A gente vive nessa rede, nessa, nessa mundo das redes sociais que a gente está falando sempre para as pessoas que concordam com a gente e fica tendo a impressão de que o mundo inteiro está concordando com a gente e aí de vez em quando aparece um lá que furou a bolha e discorda. Mas é importante a gente ter em mente também que a gente quer falar com outras pessoas que de repente não têm acesso às mesmas coisas que a gente, que não participam dos mesmos círculos que a gente. Chegar a audiências negligenciadas tem a ver, encarar as controvérsas da ciência, reconhecer que faz parte do próprio processo científico, a controvérsia, reconhecer sempre os limites que a ciência tem e sempre que possível, mas eu sei que esse é o que menos as pessoas vão fazer, avaliar as estratégias que a gente usa, os resultados que a gente tem para poder fazer melhor da próxima vez. É isso. Desculpa, Elisa, passei três minutos. Imagina, meu bem. Imagina, muito bom tudo. Eu não vou comentar agora, vou passar direto a palavra. Obrigada, Catarina, foi sensacional. Adorei sua apresentação. Acho que todo mundo deve ter gostado e aproveitado, vai aproveitar bastante no debate. Ah, gente, esse aí é o livrinho, esse livrinho listradinho é o que os 60 primeiros vão receber, que eu estou lendo. Isso. E o outro é o curso virtual que a gente fez, que é uma disciplina de pós-graduação da Fiocruz, mas que está disponível também como curso online aberto. Se alguém tiver interesse, é só entrar no Campus Virtual da Fiocruz. Eu vou botar o link no chat e acessar. Valeu. Então, muito obrigada, Catarina. Eu vou passar a palavra logo para o Hérton Escobar para a gente ouvi-lo. Legal. Obrigado, Elisa. Boa tarde, todo mundo. Obrigado pela oportunidade e espero poder contribuir aí. Sempre um prazer poder falar de jornalismo e divulgação científica. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Beleza. Estão vendo aí? Sim. Legal. Tá. Bom, Catarina fez uma boa introdução, deu algumas dicas práticas super importantes aí. e eu vou falar, eu vou iniciar a minha fala meio que no último, na dica 10 aí que ela deu, que era de não tentar dizer para as pessoas o que elas precisam fazer ou até mesmo como fazer, mas dando um pouco mais o contexto, explicando um pouco mais como é que é o ecossistema de informação em que a gente está trabalhando e principalmente diferenciar um pouco a diferença entre, você mostrou um guarda-chuvinha aí, Catarina, eu fiz o meu próprio guarda-chuva aqui e eu gosto sempre de falar em comunicação da ciência porque as pessoas muitas vezes confundem jornalismo científico com divulgação científica, com educação, assessoria de imprensa, estão todas debaixo desse mesmo guarda-chuva, mas são atividades diferentes e essa confusão ela causa muito ruído nesse sistema e até um ruído que inclui muitas vezes uma cobrança indevida em cima do pesquisador de ter que fazer divulgação científica e tal, mas na verdade as pessoas estão falando de coisas diferentes então acho legal para a gente começar o nosso papo aqui entender exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa e as diferentes cartelísticas entre elas e aí as pessoas podem decidir de fato o que você quer fazer, com qual dessas atividades você quer realmente atuar e se engajar. eu sou jornalista o que eu faço primordialmente é jornalismo científico e é uma forma também de divulgar ciência mas não é exatamente divulgação científica eu vou entrar mais nos detalhes na sequência mas jornalismo é uma coisa muito mais voltada para a notícia para aquilo que é inédito da informação quente do momento enquanto que a divulgação científica é uma coisa mais ampla que você pode tratar de qualquer assunto a qualquer momento sem que aquilo necessariamente seja uma novidade ou seja uma notícia propriamente dita educação é também uma coisa super ampla que envolve desde museus de ciência exposições eventos até a educação propriamente dita na escola mesmo é justamente a baixa a baixa qualidade intensidade da educação científica no Brasil é um problema enorme para a comunicação da ciência porque você tem que fazer você tem que se comunicar com o público em geral sociedade em geral que tem uma formação científica muito ruim fora da gente aqui eu estou falando com o público de acadêmicos pesquisadores então é a gente e eu estou me colocando dentro disso também como jornalista científica a gente vem dentro de uma bolha em que a gente tem um conhecimento bom de ciência mas a gente para massificar fazer uma comunicação de ciência de grande escala a gente precisa conversar com o público dos que não tem não tem uma boa formação não entendem conceitos básicos de ciência então a educação científica faz parte disso aí é uma peça-chave acho que não é exatamente não é o foco da nossa discussão aqui hoje mas é importante ressaltar isso também e as assessorias de imprensa que infelizmente é a única coisa quando muito que a maioria das universidades e institutos de pesquisa tem e que muitas vezes são cobradas a fazer jornalismo e divulgação científica mas é importante entender que a assessoria de imprensa é uma atividade específica de comunicação se você olhar se você olhar nas universidades você pode se formar como jornalista ou você pode se formar em jornalismo ou comunicação são coisas são coisas diferentes então ter uma assessoria de imprensa não significa fazer divulgação científica de maneira alguma você pode até tapar um buraco ali eventualmente aproveitando uma assessoria de imprensa que tem a qualificação para fazer um pouco de jornalismo e divulgação científica mas são coisas distintas então vamos falar um pouquinho do jornalismo científico que é o que eu que eu faço como minha profissão aí trabalhei 20 anos no Estadão estou agora na USP trabalhando no jornal da USP que é um veículo de comunicação institucional da USP mas que faz jornalismo e divulgação científica mas para a gente falar acho que é um case muito interessante de uma mídia que consegue fazer essas duas coisas de uma forma bem equilibrada mas o jornalismo como falei a principal característica dele é o ineditismo você quer trazer informações inéditas para a sociedade então você quer informar a sociedade sobre coisas que acabaram de acontecer que estão para acontecer e muitas vezes o aspecto do jornalismo investigativo é coisas que o poder público não quer que a sociedade saiba e o jornalismo tem essa função de trazer essas informações à luz na ciência isso não costuma ser muito problema mas ultimamente tem sido e a pandemia colocou a ciência no meio do debate político e até essa questão mais investigativa se tornou uma coisa fundamental na comunicação da ciência no contexto que a gente de pandemia e extrema polarização política que a gente está vivendo então o que os cientistas sempre claro todo mundo valoriza o que faz então é muito comum no jornalismo os cientistas cobrarem por que você não dá uma atenção para isso isso aqui não virou matéria vocês deram uma atenção grande para um tema X mas não para um tema Y então essa é a principal diferencial do jornalismo para a divulgação então o jornalismo trabalha com notícia então o que é uma notícia primeiro ela tem o ineditismo não precisa ser uma informação inédita é como uma ciência assim quanto mais inédito for o dado que você está publicando o resultado que você está publicando o mais importante ele vai ser então se não é inédito não é notícia isso é da noite para o dia tem uma coisa que é notícia hoje amanhã como a gente diz no jornalismo já é notícia velha já deixou de ser notícia não é mais um fato novo e aí junto com esse ineditismo você junta a relevância que pode ser uma relevância temporal algo que aconteceu agora pode ser uma relevância espacial no sentido de algo que é relevante para a sua comunidade para a sua localidade cidade, país enfim ou cultural e quando você consegue juntar isso ineditismo e relevância com algo com curiosidade vamos dizer algo que é gostoso interessante uma informação que é interessante de ser consumida aí você tem vamos dizer a equação ideal em que você tem um fato novo relevante e interessante no mesmo pacote mas tem que ter atenção é que toda notícia deve ser importante mas nem tudo que é importante é notícia e aí vai para o segundo negócio mais focado em ciência que nem tudo que é cientificamente importante é necessariamente notícia só que é importante na ciência não quer dizer que é importante do ponto de vista jornalístico porque como a Catarina ressaltou também o jornalismo ele tem uma função específica com um público públicos específicos então tem muita coisa que é importante dentro da bolha da esfera da ciência mas que não é algo necessariamente suficientemente relevante interessante para um público mais amplo que um jornal por exemplo tenta atingir então só porque é novidade na ciência não significa que seja uma notícia do ponto de vista jornalístico e vice-versa tem muita coisa que é mais interessante até jornalisticamente do que cientificamente talvez um trabalho científico que não é uma coisa assim magnífica de grande impacto mas é uma coisa curiosa talvez tenha uma foto legal associada àquele trabalho e aquilo vira uma notícia uma notícia grande que repercute muito sem necessariamente ter um valor científico assim tão grande e para ver a notícia a gente usa muito a questão no termo do jornalismo que é o gancho e aí o gancho ele pode ser o mais tradicional no jornalismo científico que é a publicação num trabalho então todo jornalista acompanha as revistas científicas vê o que está sendo publicado quando sai alguma coisa que é relevante num sentido mais amplo ou produzido por cientistas brasileiros enfim aquilo é o gancho para você fazer uma reportagem aquilo vira uma notícia mas não só a publicação de paper pode ser a discussão de um projeto de lei a publicação de alguma regulamentação específica relacionada à ciência a realização de grandes eventos os relatórios do IPCC as COPs enfim tem vários mas enfim tem que ter sempre alguma coisa acontecendo naquele momento que justifica e faz aquilo ser uma notícia que justifica aquilo ter uma atenção jornalística em cima daquilo e aí teve como é que a revolução digital mudou muito quando por exemplo eu comecei no Estado no ano 2000 já tinha claro as mídias digitais mas não com a intensidade e a abrangência que elas têm hoje então tinha um caminho meio único que os cientistas para conversar com a sociedade precisavam passar pela imprensa então tinha que dar entrevista para um jornalista para o jornalista escrever uma reportagem publicar e aquela informação chegava para a sociedade por meio da imprensa e não tinha muitos outros caminhos para percorrer até que com a criação das redes sociais e todos os outros canais digitais que a internet proporcionou todo mundo qualquer pessoa pode ter um blog ter um site um canal enfim e fazer uma comunicação direta com a sociedade sem necessariamente passar pelo intermediário digamos assim do jornalismo da mídia da imprensa não só os cientistas mas as instituições de pesquisa que vai ser o foco daqui para frente também então elas podem podem devem e precisam usar essas mídias digitais para fazer comunicação com a sociedade isso não significa que a mídia que a imprensa não é mais importante o jornalismo continua sendo extremamente relevante mas para a função de jornalismo só que o jornalismo não preenche ele não ele não cobre aquele guarda-chuva todo então tem um buraco aí que é a divulgação científica que precisa ser preenchido e não é a imprensa que vai preencher isso são esses outros canais de comunicação direta que os cientistas e as instituições de pesquisa precisam criar para conversar com a sociedade falar de ciência todos os dias independentemente daquilo ser notícia do ponto de vista jornalístico ou não esse aqui eu vou passar porque senão vou demorar demais além de você saber com quem você está falando é muito importante que você saiba como que a informação que você quer passar para aquele público vai ser consumida então isso teve mudanças radicais nos últimos anos acho que todo mundo percebe isso as pessoas deixaram estão consumindo cada vez mais e majoritariamente informações científicas e informações de uma forma geral pelos meios digitais e principalmente por meio dos smartphones isso muda completamente a maneira como você precisa empacotar a sua informação diagramar enfim a maneira como você embala digamos assim o seu produto que é a informação para entregar para o seu cliente a sociedade ou o seu público-alvo então esses dados são do relatório agora do Reuters Institute que é um relatório anual que é referência para jornalismo e esses são dados do Brasil eles têm dados mundiais mas eles são os dados do Brasil que mostra aí claramente a hegemonia do consumo de informações por meios digitais e principalmente por meio de smartphones e computador em queda e iPad enfim tablets também muito pouco mas enfim as pessoas consomem a informação por meios digitais e principalmente pelo smartphone e isso é crucial que se entenda a isso para você conseguir fazer uma comunicação de qualidade para você produzir informação pensando no computador ou algum outro meio se a pessoa vai estar consumindo aquilo por uma tela de outro tamanho com outras proporções enfim essa imagem aí eu acho muito emblemática das pessoas assistindo um show e interagindo com esse show com a banda que está no palco na frente delas aquilo está acontecendo ali naquele momento mas as pessoas estão interagindo com aquela realidade por meio da tela do celular né e isso é verdade para tudo hoje né então se você quiser fazer uma comunicação bem feita com a sociedade você precisa saber se comunicar por meio desse aparelhinho aí que é o celular porque é por meio dele que a maioria das pessoas principalmente o público mais jovem interage com o mundo de uma forma geral isso aí dispensa explicações né cada vez mais é verdade a ciência produz informação os políticos e vários outros agentes ligados a eles também transformando isso em desinformação né isso é o grande desafio hoje e com relação às vacinas aí né todo mundo tentando vender as cloroquinas da vida e óleos de cobra como se fossem curas milagrosas então é importante que a comunidade científica se engaje muito fortemente né em fazer uma comunicação de ciência de qualidade para se contrapor essa esses vendedores né de óleo de cobra de desinformação e sabem vender muito bem o produto deles né então não basta só comunicar criar um site botar informação lá e achar que você está fazendo divulgação científica ou jornalismo científico não dá você precisa fazer uma coisa bem feita porque o cara o vendedor do óleo de cobra sabe o que está fazendo e é um bom vendedor né então a gente precisa saber vender o nosso produto também e aí já deve estar com o tempo quase esgotado ainda falta muito aqui né mas divulgação científica que é uma coisa como eu falei bem mais ampla em que trata de produção de conteúdo de divulgação sobre temas científicos né com um objetivo não de informar de dar uma notícia específica mas realmente de educar cativar as pessoas gerar interesse pela ciência pela importância chamar atenção para a importância da ciência não é uma função que o jornalismo tem a gente quer informar só e não educar não tem esse papel didático né que a divulgação científica tem e aí tem revistas sites blogs canais de youtube twitter enfim tem só alguns exemplos aqui existe uma zona de cinzenta aí né o jornalismo ele tem uma interface grande com a divulgação que é algo maior mas enfim eles interagem por exemplo eu sou jornalista mas ao fazer jornalismo eu contribuo também para a divulgação científica né e aí vou terminar falando rapidamente aqui do jornal da USP e eu acho que é um case muito legal que incorpora tanto divulgação quanto jornalismo e tem um papel educativo também e é uma coisa institucional mas que extrapola os limites da universidade né então aqui é um uma captura de tela da home do jornal de um tempinho atrás vocês podem ver que tem várias editorias né então você tem a home é formatado como um site de notícias você tem aí as editorias de ciências cultura atualidades universidade institucional a rádio USP então você tem tanto conteúdo institucional propriamente dito coisas relacionadas a USP a atuação da universidade programas enfim e notícia mesmo de coisas coisas que estão acontecendo no mundo e que a gente chama os especialistas da USP para comentar e opinar enfim falar sobre temas que a editoria é de atualidade e a de ciências também então qualquer coisa que a USP possa contribuir com análises com opiniões vira notícia não precisa ser algo só dentro da que está acontecendo dentro da instituição e é infelizmente que a maioria das universidades se limita a fazer né falar da própria instituição não olha para fora extra muito aqui a outra parte do site se vocês entram na home de jornal da USP vocês vão ver tudo isso e aqui é para mostrar como a gente tem uma estratégia super multimídia não são só textos tem vários podcasts tem o canal do youtube em que a gente tem vários vários programas regulares um deles é o USP Talks que eu faço já há quatro anos a gente tem vários professores que são colunistas que escrevem regularmente tem as entrevistas tem a rádio USP tem programas diários também e esse conteúdo entra disponível no site e sobre uma diversidade enorme de temas né multimídia a importância de ser multimídia né você tem que ter texto áudio vídeo trabalhar com infografia e aí a gente tem dentro da equipe de jornal da USP a gente tem infografistas a gente tem diagramadores tem uma editoria de fotografia né pra quando eu preciso falar de foto de alguma coisa a gente manda fazer e esse é uma matéria que eu fiz agora recentemente faz duas semanas sobre as cavernas do Brasil e é só pra voltar na história do gancho né que aqui o gancho era o ano internacional das cavernas né então eu aproveitei essa efemédia assim essa celebração internacional pra falar desse assunto chamar atenção e aí é uma é uma boa interface de jornalismo tem a questão tem o jornalismo no sentido de que existe um gancho pra falar sobre isso né se não fosse o ano internacional das cavernas eu ficaria meio sem justificativa de abordar isso do ponto de vista jornalístico mas usei esse gancho e fiz joguei um monte de divulgação científica em cima pra falar muitas fotografias pra falar da beleza das cavernas o quanto que a gente ainda não sabe a importância de proteger esses ecossistemas tá e aí pra finalizar aqui é o expediente do jornal da USP só chamar atenção aí a gente tem uma parceria com o Estadão todo o conteúdo é 100% aberto e ele é muito utilizado pelo Estadão pelo UOL G1 a gente vê nas notícias do jornal da USP sendo usadas em muitos veículos profissionais de imprensa que não tem mais equipes de jornalismo científico e que precisam desse conteúdo então todo dia a gente vê conteúdo jornal sendo aproveitado nos grandes canais da imprensa e aí as várias editorias enfim a equipe é de 70 pessoas metade delas é composta de jornalistas isso é crucial essa aí é uma foto da redação que é um andar inteiro do antigo prédio da reitoria da USP a esquerda aí é o superintendente de comunicação social que é o Serrano que é o nosso chefe e aí cada eu acho que o Erton travou ele trancou Elisa trancou Erton caiu você está travado aí está congelado alô 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 a gente não está de ouvir acho que ele caiu total caiu esperar ele chegar de novo de qualquer forma a gente tem que esperar ele entrar de novo porque ele está aí voltou 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 vamos lá estava acabando aqui já então vamos acabar que aquilo é humilhante essa imagem do jornal da USP dá uma tristeza assim uma alegria por vocês e uma tristeza pelos outros né é é peraí preciso reabrir aqui que ela sumiu é não está compartilhada a imagem não o pessoal deu uma queda de internet aqui mas estou tentando retomar deixa eu pensar por um segundo onde é que foi parar a minha é até aqui voltou? estamos agora legal bom então só para finalizar já que vivemos tempos tão sombrios um pouquinho uma coisa um pouco mais divertida eu já estava finalizando mesmo isso aí é um cartão legal né de um cientista sendo avaliado ali e a mesa falando né estamos muito animados com a sua pesquisa mas não temos tempo de ler o artigo então por favor resuma suas conclusões usando um desses emojis né acho que muito cientista vai se conectar com isso de ser cobrado né precisa fazer divulgação e tal mas tem que falar de uma maneira simples que até uma criança entenda e realmente é difícil e claro que não chega a esse extremo aí mas acho que reflete bem a sensação que a gente tem de ter que reduzir coisas extremamente complexas a conceitos e frases né muito simples mas esse é o grande desafio e aí eu vou finalizar aqui com um videojinho da Epapig acreditem ou não mas eu acho que captura muito bem também um outro um outro conceito aqui que é que ciência não é mágica né e como não fazer com uma comunicação científica então vamos lá vamos lá Eu não consegui escutar o áudio. Não deu para escutar? Não, vocês ouviram? Não, estava muito baixo. Então conta para a gente. O que acontece ali é o seguinte, eles pousam na Lua e a Pepa está super... Achando incrível que na Lua você consegue pular muito alto. E ela pergunta para o pai dela, pai, por que a gente consegue pular alto na Lua? É mágica? E o pai deve dizer, não, Pepa, não é mágica não. É o seguinte, é porque a Lua tem um raio muito menor que o da Terra. Então, por conta da força gravitacional... Dá uma explicação cientificamente super correta, mas super técnica. E aí a Pepa ouve aquilo e fala, tá bom, então é mágica. Ele é, é mágica. Então... A hora que não consegue mais explicar... Exato. Às vezes a ciência tenta ser tão... Ela é linda porque ela é complexa também, mas às vezes a gente tem que abrir um pouco a mão dessa complexidade e realmente simplificar as coisas. Não ao ponto de um emoji, mas... Porque senão... E é mágica. As pessoas não vão entender e vão continuar acreditando em mágica, entendeu? Ah, tá bom, então é mágica, né? Porque eu não entendi porcaria nenhuma que você falou. Então é isso. Então, é, Arthur, te agradeço muito. Foi muito bom te ouvir também. Cada vez que eu te ouço tem sempre alguma coisa diferente. Muito legal mesmo. Agora, eu não estou bem lembrada se a gente ia fazer o debate primeiro ou depois das atividades. O que vocês acham, Catarina e Arthur? A gente tinha falado de fazer o debate primeiro, né? A atividade primeiro? É, eu acho melhor o debate primeiro. O debate ou a atividade? O debate. O debate. Então vamos fazer um pouquinho de debate e depois a gente parte para as atividades, que tal? Aí, enfim, para o debate, o que eu peço é que as pessoas que quiserem falar, fazer perguntas, comentários, se inscrevam aqui e eu vou chamando e vão abrindo suas câmeras e seus microfones à medida que vocês forem falando, tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta agora? Porque se não quiser, a gente já parte para a atividade. Acho que a Raquel está inscrita. Não, a Raquel está aí? Cadê? Eu não estou vendo. Está com a mãozinha levantada. Então, Raquel. Bom, primeiro, obrigada pela fala de vocês. Foi muito bom. E eu queria colocar uma pergunta relacionada a essa fala final do Erton sobre a simplificação. Eu, até por muita inspiração da Elisa mesmo, que me indicou algumas coisas, umas pessoas nos cursos, eu me meti a fazer uma disciplina do Amerec. E aí, agora eu estudei os modelos lá de comunicação da ciência e tudo. E uma das coisas que a gente discutiu bastante lá foi sobre essa questão da simplificação, do modelo de déficit. Que é um modelo que a gente simplifica demais, às vezes super simplifica, e não leva em conta o conhecimento do público. E também a questão do diálogo. Então, assim, eu fico... Eu analisei demais as minhas comunicações até então, porque a gente tenta divulgar a ciência, mas a gente é professor. Então, a gente tem essa coisa de didática, de simplificar. E aí a gente pensa que, se o público não é cientista, então que a gente tem que super simplificar mesmo, usar metáforas e tal. E eu vi na disciplina do Yuri, lá do Amerec, que justamente a gente tem que encontrar um equilíbrio em relação a isso, considerar o conhecimento do público e trazer o público para participação, para diálogo, porque realmente é só assim que a gente vai conseguir passar um conhecimento para eles, que possa ajudar eles a usar a ciência para a cidadania deles, sabe? Então, eu queria só que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, que eu fico bem nesse... Sabe, assim, tentando fazer um balanço, mas é uma coisa bem complexa para mim ainda. Vamos considerar... É só um minuto. Porque a Raquel é da área de ciência da computação. Então, não é uma área realmente simples de explicar. Vai lá, Erton. Eu só acho assim... Primeira coisa, voltando ao básico, você tem que saber com qual público você está conversando. E aí, dependendo do seu público, do seu público-alvo, você vai ter que simplificar mais ou menos aquilo. Então, se eu estou fazendo uma palestra, dando uma aula para um público acadêmico, quer dizer, eu não preciso explicar a diferença entre DNA e RNA, por exemplo. Ou explicar que o Sol não é um planeta, sabe? Coisas básicas. Então, assim, o nível de simplificação que você vai precisar fazer para a sua comunicação vai depender do seu público-alvo. E, claro, você não pode idiotizar a ciência ou tratar o seu público. A Catarina falou isso também, de você subestimar ou subestimar a inteligência das pessoas de compreender certas coisas. Então, acho que você tem que achar uma sintonia legal aí, uma linguagem adequada para o seu público que não seja nem simplificada ao extremo, nem simplificada de menos. Mas acho que é isso. Cada público vai exigir uma linguagem diferente. Posso fazer um comentário? Pode. Primeiro, eu queria dizer que eu achei muito chique a primeira pergunta, visitando o modelo de déficit na comunicação, o negócio da teoria, dessa área da divulgação científica. Então, eu quero dizer que isso eu já achei sensacional. Que você esteja pensando sobre isso. O modelo de déficit é quando a gente imagina o processo de comunicação top-down. Eu sou uma pessoa que detém um conhecimento e que vou passar para uma outra pessoa. Se ele tiver a informação que eu tenho, ele vai pensar como eu. É um pouco sobre isso que o modelo de déficit fala. E, na verdade, o que eu acho que cura o modelo de déficit, embora eu reconheça que seja muito difícil fugir dele, às vezes, porque o fato é que vocês detêm conhecimento que uma grande parte da população não detém. Então, eu acho que o que faz a gente fugir um pouco dessa coisa paternalista, assim, de ir explicando tudo. É o diálogo. É ouvir do seu público o que ele pensa. Então, eu lembro, por exemplo, que uma experiência muito interessante que a gente teve na Ciência Hoje das Crianças foi que, em um dado momento, a gente criou um conselho editorial formado por crianças. E a gente pegava o texto que a gente escrevia e mostrava para as crianças. E, às vezes, elas diziam isso aqui é para criança menor que eu. Não é para mim. Ou diziam isso aqui eu não entendi ainda. Ou essa ilustração é muito infantil. Então, assim, eu acho que sempre que você pode falar com o seu público-alvo de verdade, isso te ajuda a medir o quanto você tem que ser, assim, explicadinho ou não. Eu queria fazer um comentário também no meu mestrado. Eu fiz um projeto de site, o Proficiência, e uma das etapas do trabalho, a penúltima, foi testar nas escolas com eles, com os jovens. Uma escola lá em Nova Iguaçu, para pegar um público do ETX, e é o São Vicente de Paula, que é uma escola, assim, de Zona Sul, bem diferente o contexto. E os alunos deram um show. Eles levaram a sério, sabe? A responsabilidade de analisar e avaliar um site e fazer sugestões. E aí a etapa seguinte, ou última lá do projeto, foi incorporar, na medida do possível, as sugestões dos alunos. E alunos eram, assim, quinta série, não, ensino médio. Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Garotos de 15 a 17 anos que deram toques e sugestões muito consistentes, sabe? Muito importantes. Quer dizer, essa questão... A gente, como professora, a gente sempre tem aquela visão de que... A gente tem que ter essa visão que você vai... Não adianta o que você disser. O aluno tem que ter aonde ancorar aquilo que você está dizendo. Tem que relacionar com... É a coisa do Paulo Freire também, né? De você incluir sempre a linguagem, a realidade, o contexto, daquele público específico. Isso facilita muito a compreensão. E tem duas mãozinhas levantadas. Podemos passar para a segunda pergunta, Raquel? Pode? Pode. Obrigada, gente. Ai, estou tão feliz que você está fazendo a Merec. Karina. Também. Karina. Bonner. É a Bonner. Isso. É assim. Boa tarde, gente. Muito obrigada pela oportunidade do evento. Parabéns à Katarina e ao Ayrton pelas falas. E a minha pergunta vai no sentido que eu sou jornalista por formação. Trabalho há muitos anos com assessoria de comunicação em instituição de ensino superior. E isso, de fato, é um desafio que nós temos dentro de uma assessoria de comunicação. Que, na medida que a gente precisa trabalhar com o posicionamento institucional, por meio das notícias, precisamos trabalhar uma captação, uma comunicação com diferentes públicos, a gente também precisa trabalhar com essa comunicação científica. E aí, a minha pergunta para vocês é no sentido que, o que vocês aconselham dentro de uma assessoria de comunicação, termos um jornalista específico que produza apenas essa comunicação científica? Ou vocês entendem que pode ser um jornalista não específico para a comunicação científica, que faça outros tipos de pautas, mas que também trabalhe essa comunicação científica? E mais uma outra pergunta. Esse tipo de notícia, no caso do jornalismo científico, a ideia é que ele fique junto, ali no site da instituição, com as demais notícias? Ou devemos ter um espaço específico, uma subpágina, algo no tipo para esse tipo de produção e divulgação? É, Arthur? Oi, Karina, tudo bom? Então, acho que se você puder, se for possível ter uma pessoa, um profissional especializado em jornalismo, comunicação científica, claro que isso é super bem-vindo e acho que vai agregar muito, porque vai permitir que você produza conteúdo numa quantidade e com uma qualidade maior do que alguém que não tem informação, qualificação específica para trabalhar com questões científicas, não por uma incapacidade da pessoa, mas assim, eu não sei, eu, por exemplo, eu não entendo de economia, se você pedir para eu fazer uma cobertura de economia, eu vou produzir muito menos, porque eu vou levar muito mais tempo para entender conceitos de economia, entender quem são as pessoas importantes, enfim, não que eu não seja capaz de fazer, mas vai ser uma coisa muito mais trabalhosa e lenta. Então, a mesma coisa, você pedir para uma pessoa que não tem uma formação em jornalismo científico produzir conteúdo sobre ciência, a pessoa pode até conseguir fazer, mas vai ser difícil, então, se você tem condições de agregar alguém à equipe que tenha uma formação específica para isso, você vai conseguir produzir muito mais e melhor, certamente. O que acontece é que as universidades, as instituições de pesquisa de uma forma geral, ainda não dão um valor adequado para isso, então tem só uma assessoria de imprensa, que às vezes pode ser uma, duas pessoas, mesmo para fazer assessoria de imprensa, são equipes muito pequenas, ainda mais se você quiser ampliar isso para fazer divulgação em jornalismo, e que são muitas vezes, a maioria das vezes, focadas em cobrir a agenda do reitor, quer dizer, questões bem institucionais, mesmo que só são de interesse da própria comunidade, daquela instituição e não para o público em geral. Então, acho que é importante, as instituições precisam trabalhar com divulgação, se possível com uma pegada mais jornalística, que fica mais interessante. Para isso, você precisa de gente qualificada, você precisa de estrutura, não adianta chegar para a assessora de imprensa, que tem que fazer pré-release e cobrir as reuniões do reitor e pedir para ela fazer divulgação científica, não vai dar certo. E aí, como organizar isso, depende de quanto conteúdo você tem, quer dizer, se você gera muito pouco conteúdo de divulgação científica de fato, você não vai criar uma página só para isso, aí pode ser um link, uma sessão dentro da página da comunicação institucional, quer dizer, você tem que organizar de acordo com o que você tem a oferecer, não daria para dar uma fórmula universal. Eu acho que eu concordo com o que a Ayrton falou, vai depender muito de como é a dinâmica. Em qualquer equipe, quanto mais diversidade você puder ter, melhor é. Então, se além de ter um jornalista muito bom, você puder ter um fotógrafo e um cara que é muito bom de vídeo e um cara que é muito... Então, assim, sempre a gente acha que quanto mais gente, melhor, mas a gente entende as limitações orçamentárias e de pessoal que todo mundo enfrenta. E a verdade é que a gente vai fazendo o melhor que a gente tem com aquilo que a gente pode. Eu fiquei com muita inveja do Ayrton agora quando ele vai apresentar. Então, 70 pessoas... Infografista é tudo que eu quero na vida, porque a pior coisa para mim nas apresentações acadêmicas são aqueles gráficos enormes, cheios de numerozinho pequenininho e letrinha que ninguém lê. Aí o cientista projeta e fala assim, olha, não está dando para ler, mas se não está dando para ler, então não serve para comunicar. Então, tem que transferir aquele gráfico num infográfico com uma informação mais resumida. Mas eu não sei fazer isso e eu adoraria saber, porque eu fico babando quando eu abro uma superinteressante e você vê uma página dupla que está tudo ali. Está tudo ali. É só você ir lendo, imagino que se você for clicando, se for uma coisa interativa, é maravilhoso. Então, eu adorei o infografista, gente. Achei isso um luxo. O máximo, meu sonho de consumo agora é um infografista. Mas, inclusive, isso é uma coisa que está sendo muito exigida dos profissionais mais jovens de comunicação. De design também. Saiba fazer tudo. Vão fazer uma entrevista, vão te perguntar se você sabe fazer texto, podcast, vídeo, infográfico, não sei o que. E muitas vezes eles querem um profissional para fazer tudo. É. Essa formação ainda não existe numa faculdade de comunicação. Mas a gente pega os estagiários jovens, tem aqui dois meus aqui que não me deixam mentir, eles já vêm com essa bagagem. Todo mundo sabe usar mídias sociais, todo mundo tem domínio de Twitter, de Instagram, isso já é natural da geração deles. Agora, infográfico, não, que aí é uma formação de design. Bruno, a bola é tua. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o evento, muito bom poder ouvir tanto a Catarina quanto o Erto, trazendo aí algumas questões bem importantes na questão de divulgação científica, que é um desafio. Eu vou muito na... Foi bem legal, porque a pergunta anterior e a resposta do Erto já encaminha para a reflexão que eu queria fazer, que vem para nós que estamos aqui e participamos da academia, porque em muitos dos nossos trabalhos de divulgação científica, dos desafios que a gente cria para nós mesmos em fazer a divulgação científica, por conta da necessidade que nós observamos e da clareza que nós temos hoje de que não dá para fazer ciência e não divulgá-la. Mas, institucionalmente, o desafio é grande, porque realmente as assessorias, o setor de comunicação da universidade, ele acaba lidando apenas com as questões administrativas e mais ligadas à questão interna da universidade. E aí você não tem realmente aquela interação que traz o pesquisador para a sociedade, a comunicação e o feedback dessa comunicação passando por uma assessoria de imprensa, passando pela comunicação, porque não tem essa compreensão nas instituições. E aí qual seria o nosso papel enquanto jovens pesquisadores, outros não tão jovens como eu que sou ex-afiliado. Então, qual é o nosso papel dentro das nossas instituições de forçar e quebrar essas barreiras em relação a como a comunicação e o próprio jornalismo é visto dentro da universidade. Eu acho que a gente tem que enfrentar também essa barreira, porque não dá para ser só iniciativas individuais, cada um de nós fazendo, achando formas de divulgar os trabalhos que nós mesmos fazemos e a abrangência disso acaba sendo restrita às nossas áreas de pesquisa e a gente não induz a divulgação científica como uma rotina dentro das instituições da gente. Então, acho que tem desafios aqui e eu queria talvez ouvir dos dois colegas palestrantes aí que experiências eles podem citar, algumas experiências exitosas que eles tenham visto no país, assim, ou até fora mesmo, que possa depois ser fomento para outras discussões que a gente faça aqui na mentoria, na própria academia, no seminário mais abrangente, para vencer essas barreiras. Só para vocês terem ideia, aqui na UFC, no Ceará, a gente está passando por uma dessas intervenções, né? Dessas intervenções de reitores não eleitos. E simplesmente um dia a gente cai a notícia de que a editora da UFC é fundida... A editora acaba sendo fundida ao setor gráfico da universidade. Então, são coisas diferentes que acabam sendo reduzidas a mais... E hoje a gente olha para a página da UFC, a página da UFC é apenas uma agenda, uma publicidade pessoal das pessoas que fazem a gestão e não da instituição. Então, existem, além dessa dificuldade que já existe natural, ainda existem essas questões do envolvimento político com a ciência, que prejudica bastante a divulgação da forma isenta, como a gente precisa fazer, da forma clara e sem... Uma das coisas que a Catarina falou, sem polarizar. O que a gente está enfrentando hoje é uma polarização incrível e a desinformação feita utilizando dados científicos ou pseudo dados científicos. A gente tem muitos desafios. Aí eu queria mesmo saber se existem experiências exitosas que a gente poderia depois trazer para esses espaços da academia ou até mesmo para divulgar em outros espaços que poderiam levar, que sejam mais institucionais e não simplesmente experiências individuais. Era essa a minha pergunta. Algum dos dois gostaria de responder? Eu queria fazer uma sugestão, Bruno. Eu achei essa pergunta fundamental, até porque o meu próximo, meu plano, assim, para um próximo grande evento seria um grande evento de convidar representantes das assessorias, assim como a Carina teve essa... A Carina deve ser da URGS, né? Pela fala, pelo sotaque gaúcho dela, dá para perceber. E bem que a Ana Chies tinha dito que a pessoa responsável pela comunicação da URGS viria. Carina, muito obrigada por você ter vindo, viu? Foi muito legal e eu acho que é muito legal você estar aqui e a gente começar a ecoar isso. A gente precisa reunir assessorias de imprensa das universidades, fazer um grande evento de assessorias de imprensa de universidades, exatamente para poder fazer uma coisa mais geral, criar uma rede. Hoje em dia é tão fácil criar rede. A pandemia mostrou para a gente que isso funciona tão bem, né? Então, por exemplo, um evento como esse aqui, voltado mais especificamente especificamente para esse público, assim, de divulgação, para os assessores de imprensa, porque é um jornalista que vai lá e é contratado, faz o concurso, não tem formação nenhuma, mas poderia adquirir uma formação durante a sua atividade profissional. Eu já pedi até aqui para o Marcos e para a Carol, que estão aqui trabalhando comigo, estagiários, que eles fizessem esse levantamento também. Tem um grupo também de afiliados que estava fazendo, que é fazer um levantamento de todas as assessorias de imprensa, os contatos das universidades públicas, para que a gente tenha, primeiro de tudo, essa planilha, né? Esse conjunto de dados, né? Aí a gente começa com o que tiver e o que não tiver vai vindo aos poucos. Mas eu acho que essa... Eu vou pedir... Ó, da UNB, aqui tem jornalistas da SECOM e da UNB TV, tem também jornalistas de unidades do MCTI. Então, a frequência está maravilhosa aqui. Obrigada, hein, gente? Que legal. Incluir os institutos de pesquisa, né? Nesse evento, nessa rede. Eu acho isso muito importante. Acho que a gente pode partir para isso, sabe? Para crescer um pouco esse nosso universo e realmente fazer uma coisa prática, né? E eficiente. Porque tem duas coisas. Uma coisa é isso que o Herton falou. o conceito, primeiro, do que é que uma assessoria de uma universidade deve fazer. Tem uma coisa indoors e outra coisa outdoors. As duas coisas têm que ser atendidas. Mas, atualmente, não são, né? O que a gente vê é que fica só no indoors, né? O outdoor fica só para mostrar festa, né? Alguma coisa assim. Então, a gente pode... Olha, tem perguntas aqui. Vou botar depois essa pergunta da Ana Kies, tá? Eu vou, por favor, ouvir o Herton e a Catarina, mas talvez outros colegas que estejam aqui presentes tenham experiências das suas próprias universidades e que queiram e possam contar aqui para a gente. Então, quem quiser ajudar a responder essa pergunta... Como não tem nenhuma mais mão levantada para fazer pergunta, eu vou considerar que as próximas mãos levantadas serão... Tem uma, Elisa. Tem alguma coisa? Tem uma da Vanessa que não consegue. Ah, está agora aqui. Eu estava no lugar errado. Não. Ela me escreveu no privado que não consegue. Ah, ela me escreveu no privado. Pois é. É... Para responder essa... Não, eu queria que os colegas comentassem isso que o Bruno perguntou. Vamos começar pelo Herton, pela Catarina. Quem quer começar? Catarina? Posso fazer um comentário? Está louco para falar. Bruno, Eu pensei em algumas coisas que ele pediu para falar de algumas coisas práticas. E eu acho assim que é muito difícil para um assessor de comunicação, em especial quando a instituição é muito grande, estar atualizado em relação a tudo que os pesquisadores estão fazendo. Então, se na sua universidade tem uma assessoria de comunicação, o que eu diria é crie um relacionamento com essa pessoa e vai contando um pouco do que você faz. Eu trabalhei uma época na assessoria de comunicação da Fiocruz e tinha uma época que uma vez por semana eu e uma colega minha a gente tirava o dia para bater na porta dos laboratórios e dizer Oi, eu sou a Catarina da assessoria de comunicação. Me conta o que você faz. Me conta quais são os seus últimos trabalhos publicados. O que você vai publicar agora? Então, se você puder permitir esse acesso, é sempre muito interessante. é comunicação, né? Então, é importante a gente se comunicar. Porém, não óbvio, porque às vezes a comunicação não se comunica. Então, sempre que você puder permitir o acesso, passar os seus publicações mais relevantes e coisas assim, mesmo que depois vocês decidam que não é a hora ou não é um tema que vão fazer algum plano de comunicação em cima, mas se a pessoa tiver sempre na cabeça que, né, o que é que você trabalha, com quem que você está colaborando e tal, até quando receber, por exemplo, uma demanda espontânea da imprensa, de um pesquisador, ah, quero um pesquisador para falar, não sei o que é, se ela tiver na cabeça aquilo com que você trabalha, ela pode lembrar do seu nome e fazer essa ponte, entendeu? Então, eu acho que é isso, permitir que o assessor circule e avisar sempre que você puder, avisar o que você está fazendo. Isso, e aí com isso gerar ciúme nos colegas, porque a assessoria vai estar sempre falando do seu trabalho. E gera muito! Gera muito! Exatamente. É, Arthur, você que tem essa experiência. Então, eu falei do case do jornal, eu vou ser justamente para ser um exemplo de que dá para fazer um negócio muito bem feito, com alto impacto, com repercussão na grande mídia nacional. As pessoas querem conteúdo de qualidade sobre ciência e não tem quem faça. Uma grande imprensa ou muito pouco. Hoje, por causa da pandemia, a ciência está tendo muita tensão, então tem ciência para todo lado relacionada à pandemia. mas esperamos que isso vai acabar e aí se a gente voltar ao normal de pré-pandemia, a ciência tem muito pouco espaço e não tem gente olhando para isso no dia a dia das redações. Então, as pessoas têm um espaço enorme para ser ocupado por divulgação científica, por jornalismo científico, feito dentro das instituições que fazem pesquisa. ninguém conhece mais a ciência do Brasil do que as instituições que fazem ciência. Só que essas instituições hoje só têm o quê? Pequenas assessorias que estão totalmente atarefadas com questões burocráticas, cobertura de coisas administrativas e a imprensa não fica sabendo da ciência que está sendo feita aqui e quando ela precisa de alguém, não tem a quem recorrer. Uma catarina falou se liga numa assessoria de imprensa de uma universidade, se ela precisa de alguém que faça pesquisa na área X. A assessoria de imprensa não sabe o que todos os docentes da universidade trabalham. Então, ela vai ter que fazer uma pesquisa e tal e aí vai ser uma coisa demorada que pode não dar certo. Então, acho que cada instituto, a coisa mais importante é os pesquisadores, os docentes, enfim, se esforçarem para convencer os gestores das suas instituições da importância de ter uma boa estrutura de comunicação científica e começar a construir. Se tudo que você tem são duas pessoas numa salinha de assessoria de imprensa atendendo o telefone, cara, vamos trabalhar com isso e tentar crescer quando a situação melhorar, tiver um pouco de diversão. mas, enfim, a primeira coisa é conscientizar as instituições de que isso é importante, de que comunicação não é um gasto ou um investimento, aí roubando o slogan da ciência, é investimento, cara, porque se a ciência quer que a sociedade apoie a ciência e defenda a ciência quando ela é atacada, você precisa se comunicar com a sociedade e ela não defende porque ela não sabe o que existe, não sabe o que... As pessoas nem sabem que a universidade faz pesquisa, a gente tem que começar realmente lá de baixo e construir uma consciência, e a imprensa sozinha não vai dar conta disso, se as instituições não entrarem no jogo e começarem a fazer também comunicação científica para a sociedade, não só para elas mesmas, não vai ter jeito. Eu tenho também uma sugestão com relação a isso, eu já vou chamar a Vanessa, tem uma pergunta da Ana Quies e uma da Ellen, não, da Fúvia, tá? Eu estou vendo que o tempo está rolando, mas eu acho assim, quando está bom, a gente tem que aproveitar, eu não estou conseguindo a gente fazer as atividades com esse tempinho que está sobrando, mas eu acho que a gente poderia, nesse movimento, até uma pessoa da comunicação, Dandifes, disse que pode ajudar nesse levantamento, porque eles têm um colegiado de comunicadores das universidades. a gente deveria convidar os coordenadores dos cursos de comunicação, porque essas assessorias poderiam ser um grande laboratório para estudantes de jornalismo, para estagiar, para fazer assessoria de imprensa, que é uma coisa, para fazer comunicação científica, que é outra coisa, as assessorias poderiam se tornar grandes laboratórios para os estudantes de jornalismo. Então, eu acho que isso é uma boa... Bom, deixa eu aqui passar para as perguntas. Vanessa, da UNB, você pode abrir seu áudio. Oi, Vanessa. Boa tarde, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar esses conhecimentos, foi muito didático e enriquecedor. Tem outros colegas da UNB que eu vi aqui pelo chat que estão participando, e eu fico feliz de a gente poder estar se capacitando sobre o tema. Aprendi bastante aqui com vocês hoje. E aí eu estou aproveitando também para compartilhar que na Universidade de Brasília nós temos feito o esforço de promover o jornalismo científico. Não temos essa equipe linda que o Ayrton mostrou, grande, nosso desejo e a nossa experiência que aqui a gente também fica tentando se dividir, acabamos muitas vezes atropelados pelas demandas coberturas administrativas, burocráticas, e ficamos sempre tentando emplacar na agenda mais espaço para jornalismo e divulgação científica. a gente tem dois canais que destacam principalmente essa divulgação que é o NB Ciência e a revista Darcy que é publicada desde 2009, ficou alguns anos sem publicação e foi retomada alguns anos atrás e a gente está no momento de reformular o projeto editorial da revista e de aproximar. A gente tem feito parceria com escolas públicas de ensino médio aqui de Brasília para poder levar a revista para as escolas e aproximar esses meninos estudantes de ensino médio do conhecimento científico da universidade e aí eu quero aproveitar o encontro para depois trocar contatos com vocês para conhecer mais sobre esses cursos o que vocês têm para compartilhar com a gente. Somos uma equipe pequena em termos de jornalista na Secretaria de Comunicação acho que num momento cerca de sete jornalistas e a gente se divide por vários tipos de cobertura e de demandas que tem temos outros colegas que integram a Secretaria temos um núcleo de design mas assim são muitas demandas administrativas que acabam atropelando e o nosso esforço é de tentar cada vez dar mais visibilidade à gestão da importância de ampliar a divulgação científica então assim foi bem legal esse bate-papo quero sim conhecer mais o que vocês têm de materiais de cursos trocar contatos e fortalecer essa nossa rede tem uma colega aqui da UNB TV também que é um outro espaço de divulgação que a gente tem então assim falo em nome da UNB assim com outros colegas que estão aqui dizendo que é muito bom saber o esforço e o conhecimento que tem sido produzido aí no país assim né obrigada viu legal eu acho que a gente já está começando a formar uma redezinha aqui né hoje já tem a Karina da URGS a Vanessa da UNB e eu estou vendo várias outras pessoas aqui Herton e Catarina e Jaqueline eu estou querendo que são sete minutos tem várias perguntas aqui eu sugiro que a gente siga com as perguntas e se a gente não conseguir fazer a atividade hoje a gente pode fazer um encontro de mentoria de divulgação científica parte 2 só de prática o que vocês acham Catarina e Herton por mim está valendo eu estou aqui como convidado para atender não habita nada não é porque eu acho assim a gente cortar as perguntas e o interesse das pessoas acho que não é legal acho que é legal a gente deixar rolar vocês não acham sim alguém falou Eba aqui olha só então agora tenho a pergunta da Fúvia deixa eu chegar nela aqui Fúvia Fúvia de que forma jornalistas das assessorias das universidades podem melhorar o alcance de suas matérias de divulgação científica como despertar o interesse da grande mídia acho que o Ayrton falou um pouco disso da parceria que eles têm com o Estado talvez ele tenha boas ideias acho que assim se só o que você tem é assessoria de imprensa vai fazer press release então você volta para aquele modelinho que eu mostrei em um dos primeiros slides em que você precisa da imprensa como um intermediário para a informação chegar da instituição científica para a sociedade então você precisa que alguém produza aquele conteúdo para você e passe aquele conteúdo adiante o que as pessoas precisam fazer é não eliminar um intermediário eu não quero acabar com o jornalismo mas eliminar a necessidade a obrigatoriedade de você ter esse intermediário e ser capaz de produzir conteúdo para consumo direto da sociedade então o que que é aí não é um press release aí é você fazer a matéria fazer a reportagem produzir o conteúdo você mesmo e aí você oferece esse conteúdo para a sociedade entendeu então é essa e aí o que que o jornal da USP tem essa a gente trabalha com essa com esse formato então a gente não não só vende uma pauta para Globo News fazer ou para o UOL fazer a gente já dá o conteúdo pronto está aqui é aberto gratuito feito com dinheiro público na universidade pode pegar e publicar e aí às vezes eles publicam reproduzem na íntegra dá o crédito lá jornal da USP às vezes edita corta um pouco enfim joga uma foto diferente dá uma repaginada ali para encaixar na formatação do veículo mas ali o conteúdo está pronto entendeu o conteúdo está pronto então você você se livra da necessidade de ter o intermediário porque aí se você só vende a pauta o jornal precisa ter um repórter disponível com tempo disponível vai lá fazer a pauta escrever e as redações não tem esse profissional não tem essa disponibilidade mas anuncer os grandes jornais e eles só vão olhar por isso que eu comecei falando assim o que é uma notícia os jornais as TVs eles só vão olhar para aquilo que é notícia então acontecer hoje é novo ah legal então pode ser que renda uma matéria se já não é notícia do ponto de vista jornalístico acabou você não vai conseguir espaço então tem muita coisa que não sai na imprensa mas é legal e aí você precisa você mesmo precisa produzir esse conteúdo e não depender de outra pessoa para fazer isso por você a Fúvia perguntou como despertar o interesse da grande mídia e eu acho que uma coisa fundamental que o Ayrton colocou na apresentação dele é que a assessoria de comunicação precisa ter claro o que é de interesse da grande mídia porque não é só ter o contato do jornalista e poder mandar para ele é você saber tratar como qualquer outro público os jornalistas da grande mídia você trata como um público que você tem que entender o que eles sabem o que eles precisam o que eles querem e pensar a divulgação desse ponto de vista do ponto de vista do seu público no caso dos jornalistas e não divulgar aquilo que você acha importante institucionalmente mas que de repente não vai porque eu já vi assessor de imprensa tentando vender pauta assim a instituição fez 103 anos fez passado e eu acho que nem de uma matéria é isso entender o que a imprensa quer na Alemanha não é cara pode ser um negócio importante dentro da instituição tipo alguém ganhou um prêmio x mas para um jornal isso não é pauta ABC é a rainha tem que ser um prêmio Nobel alguma coisa interessante importante que não é interessante e agora temos a Patrícia de mão levantada mas temos aqui uma outra pergunta antes deixa eu achar aqui da Carolina Girardi qual a perspectiva que vocês veem atualmente para a profissionalização na área de divulgação científica e de jornalismo científico a mídia as assessorias e as instituições tem meios e interesse em absorver profissionais especializados nisso ou a melhor opção para os interessados em desenvolver isso como principal atividade profissional é focar mais em ações individuais na tentativa de se tornarem influenciadores de ciência essa é a pergunta tem muita gente querendo essas respostas é mas é legal saber eu acho que tem crescido a oferta por exemplo de cursos para profissionalização em divulgação científica então o LabJord da Unicamp oferece esse curso há vários anos já a Fiocruz em parceria com outras instituições tem uma pós-graduação lá do Censo e um curso de mestrado em divulgação científica tem o Amerec da UFMG então eu acho que estão tem o UFRJ dentro da bioquímica médica tem uma linha de pesquisa em educação gestão e difusão de ciências sim eu me formei e fiz o LabJord também o LabJord é especialização então qualquer pessoa graduada em qualquer coisa pode fazer o curso se passar na seleção e é espetacular só que em Campinas ainda não é online mas não era até recentemente é eu acho que está crescendo a a oferta de cursos não sei se a oferta de oportunidades profissionais está crescendo na mesma proporção porque todo mundo sabe também que o jornalista de ciência pode ser um dos primeiros a rodar quando a redação do jornal precisa enxugar isso é uma realidade e é isso as instituições agora mal estão com dinheiro para fazer pesquisa e para pagar a conta de luz quem dirá para contratar 70 pessoas para fazer comunicação científica então existem alguns oásis como o Ayrton contou mas também existe muita instituição que não tem dinheiro não é que nem falta o interesse mas às vezes não tem dinheiro para investir nisso é mas eu acho que eu acho que super vale a pena se profissionalizar e se capacitar e se qualificar também na hora que esse buraco chegar no fundo porque em alguma hora mesmo depois de ver o filme o poço o buraco tem fim entendeu porque o mais fundo que seja eu acho que a gente vai ter uma demanda muito grande por jornalista de ciência porque vai ter muita demanda represada e muita coisa que vai acontecer eu tenho muita fé nisso e eu acho que é um nicho de mercado eu acho que jornalista tem que se especializar porque tem jornalista tem jornalista de literatura de cultura eu acho que a gente tem que fortalecer muito o jornalista de ciência até porque ele fica esperto para fazer qualquer outra coisa né então vamos lá olha só são quatro e quinze a gente está combinado para acabar quatro e meia as atividades que a gente previu todas tinham vinte e cinco minutos cada uma ou seja a gente previu uma coisa irreal bem que o Ayrton falou que tinha pouco tempo para o debate então Ana Jaqueline vocês que são aqui as Jaqueline cadê a Jaqueline? isso aqui a gente continua aqui tem três mãos levantadas ainda então vamos seguir assim que não vai dar mais para fazer atividade a gente pode fazer uma oficina workshop de divulgação científica oficina que eu gosto de palavra brasileira só de parte prática porque teve um ganche maravilhoso quando a Catarina falou quando eu trabalhei na Fiocruz o que a gente fazia? a gente batia na porta e falava oi eu sou a Catarina da assessoria de imprensa me conta o que é que você faz vai ser assim a nossa primeira atividade do nosso próximo evento de divulgação científica a gente pode arranjar um outro horário para não furar a programação que já tem a Jaqueline e a gente tenta fazer prática pode ser? com certeza acho que é ótimo que eu queria fazer o Kellner fez um comentário no chat que eu acho que é importante que ele falou assim a gente estava falando das universidades que não tem dinheiro para fazer grandes assessorias de imprensa ou departamentos de comunicação mas o dinheiro vem justamente desse trabalho não é é uma coisa assim um enigma de coxí vou aproveitar vou aproveitar vou aproveitar vou aproveitar o museu nacional teve uma tragédia enorme só eu tinha pouco dinheiro investi em dois lugares dois dois um no resgate dois na comunicação sem ela nós não chegaríamos onde estávamos isso é sério isso é experiência própria antes disso quando comecei no museu nacional a história é muito longa não vou incomodar a Catarina com isso muito menos a minha querida Elisa e o Herto tem acompanhado o nosso trabalho ao longo do tempo gente eu cheguei no museu nacional e fizemos uma exposição de dinossauros que não tinha lugar para entrar a gente tinha que fechar as portas mas por que isso? não necessariamente o diferencial foi colocar comunicação colocar assessoria de imprensa de votar o que você faz é absolutamente fundamental ainda mais hoje nesse mundo negacionista que nós vivemos muito bem uhul então exemplo do Ana por favor eu acho que tinha Patrícia e o Tiago antes de mim Patrícia não é porque você tinha postado uma pergunta ah tá bom é outra agora que já estava postada há um tempão certo então eu tenho uma pergunta em relação nós somos a maioria professores e a gente tem disciplinas que a gente corrige trabalhos de alunos para nós e ninguém vê o que que a gente poderia estar usando trazer para o debate o que a gente não poderia usar certas disciplinas para criar materiais de divulgação isso vem sendo pensado não sei e porque tem essa história dos 10% obrigatórios da extensão nas universidades federais que os cursos são obrigados a os alunos tem que ter uma carga horária de 10% de extensão e divulgação científica poderia se encaixar nisso então no meu instituto tem bastante discussão em relação a isso e eu queria saber como é que está no resto das universidades de vocês então essa é uma pergunta para os colegas colegas algum colega quer dar essa resposta para a Ana porque eu estou vendo mãos levantadas mas deve ser para fazer pergunta Patrícia e Tiago alguém pode dar uma comentada com isso que a Ana perguntou eu achei super interessante acho que a prova devia ser tuita tuita seu trabalho 240 caracteres explica aí escolher uns públicos algo vamos fazer uma parceria com a escola de ensino básico que tem aqui do lado no nosso bairro e aí começar a interagir começar a postar coisas diretamente para os alunos de cada série dentro de cada planejamento dentro de cada currículo básico acho que tem muita coisa que poderia ser pensada assim se uma universidade eu vi isso lá na Índia era tudo muito longe então lá em Colcata tinha um instituto de pesquisa maravilhoso até da Indiana que me convidou e eles tem um trabalho de comunicação científica com as escolas do entorno que é aquela pobreza aquela miséria e é um sucesso eles são super bem recebidos é um trabalho que os doutorandos e pós-doutorandos eles fazem essa coisa 10% de extensão mas lá é um instituto de educação também então eles têm essa proposta e se você puder se conectar a Fiocruz faz muito isso a Fiocruz se conecta com tudo que tem no entorno as favelas os postos de saúde as escolas de ensino básico acho que a primeira coisa é você olhar para o lado o que está perto de você porque se cada um olhar para o que está perto isso aí vai se estendendo e em algum momento vai haver uma interseção linda no meu mundo de fantasia mais alguém quer comentar Félix que ligou a câmera quer comentar isso ou não não só só fazer um comentário Ana isso aí está para tem vários cursos aqui na na Federal de Santa Maria que estão em busca de atividades de extensão eu até não tinha me me ligado que isso parece ser uma possibilidade muito interessante principalmente já estão convidados já tem professores convidados para poder ajudar a fazer uma divulgação científica mesmo trabalhar porque muitos dos alunos inclusive são alunos de iniciação científica alunos que sem bolsa PIBIC aquelas CNPQ PROBIC FAPE as bolsas de iniciação científica talvez isso já pudesse olha achei uma coisa bem interessante vou até vou até sugerir aqui na universidade a gente fazer uma discussão em torno disso porque seria é um trabalho de extensão muito muito interessante com retorno maravilhoso porque atinge direto a comunidade direto mas seria além disso além da iniciação científica nas próprias disciplinas que aí vem toda a burocracia da universidade tem que mudar o plano político pedagógico do curso inserir uma disciplina tem que ter um professor responsável quem vai ser o professor responsável então eu acho que a gente pode eu acho que talvez seja fundamental a gente fazer uma discussão sobre isso e aproveitar que a gente tem gente de todos os lugares do Brasil aqui e levar para dentro da sua universidade do seu instituto da sua faculdade essa discussão já que a gente precisa a gente tem uma obrigatoriedade dessa carga de extensão até onde a gente pode então usar essa carga de extensão para fazer divulgação científica para fazer divulgação científica das coisas da universidade ou para fazer divulgação científica de ciência em geral imagina nós estamos num mundo em que tem uma porcentagem das pessoas que acreditam que a terra é plana Elisa posso pedir licença eu sou da UNBTV tudo bem a UNB ela tem uma iniciativa muito forte em extensão a professora Algamira Mans inclusive eu não sei se ela está presidente ou ela foi presidente do setor da Andifes exatamente dessa parte dos cursos de extensão e a extensão é muito forte aqui e eles não trabalham exatamente com disciplinas eles trabalham muito com editais eu acho que pode ser uma alternativa para vocês lançam editais aí tem uma verba focada para aquilo tem no nosso site da UNB muito bem explicado acho que as meninas de repente da UNB aqui da ASECOM sabem explicar melhor do que eu e tem alguns editais e algumas formas que você pode usar que daí não é num formato é um formato diferente mas que são algumas bolsas nós mesmos da UNB TV estamos estamos com alguns projetos para alunos de assistência social aí eles têm que entregar produtos né então a gente fez uma parceria com eles e tal então é uma forma deles nos ajudarem nos darem material né para a gente exibir na nossa TV e eles também estão aprendendo porque estão trocando ali com a gente não é o estágio né é um outro tipo de bolsa né a gente tem uma boa como não tem dinheiro né a professora Jaqueline sabe a gente tem que ter várias formas de buscar esses fomentos e alguns fomentos às vezes são via emendas parlamentares e aí a gente transforma nesse tipo de projeto né mas acho que vale bastante procurar a professora Algamir procurar o nosso decanato de extensão porque ele é bem forte acho que acredito que ela foi uma das que reivindicou essa questão dos 10% da extensão no currículo né porque o nosso o nosso decanato de extensão aqui ele é bastante forte eu acho que assim Algamir Amance eu posso até colocar aqui o nome da nossa decana então muitos anos atrás eu não sei se ainda existe a UERJ fazia um evento chamado UERJ sem muros era um dia que ficava a universidade ficava aberta para o público e cada faculdade cada grupo de pesquisa podia montar atividades para o público que fosse visitar a Fiocruz tem o Fiocruz para você que é uma grande campanha de vacinação mas também é um dia em que se oferece atividades de divulgação científica e atividades culturais eu acho assim que se vocês conseguirem se conectar com esse pessoal que já faz coisas nesse sentido talvez seja uma forma de aprender junto aqui por exemplo na universidade tem o que a gente chama janelas abertas Federal de Santa Maria janelas abertas onde os laboratórios de pesquisa são abertos para visitação onde a população as escolas vêm acabam visitando mas acho que a ideia da Ana era uma coisa diferente eu posso falar do eu tento fazer nas minhas disciplinas desde 2019 por exemplo que os alunos eu dou disciplinas de astronomia de básica avançada e na básica eu peço para os alunos às vezes criarem textos no final da disciplina pode ser em dupla trio explicando algum conceito em linguagem mais simples que depois a gente vai colocar nas redes sociais e isso é parte da nota e também usar o movimento que tem das threads das diferentes áreas por exemplo a hashtag astrothread brasil ou física thread brasil para eles postarem em cada parte do conteúdo sei lá quatro vezes no semestre tweets falando para o público em geral um conceito que eles aprenderam e isso vale como participação em aula só que eu não vejo tantas outras iniciativas assim eu queria saber se mais alguém está tentando fazer alguma coisa nesse sentido não é muita avaliação mas eles eles são às vezes resistentes então se tu é o único professor que está tentando fazer isso numa disciplina às vezes é muito difícil né tentar porque a maioria não está Oi Ana eu tenho uma experiência tudo bom Vanessa aqui da UFBA eu sou professora de genética para biologia e para farmácia e a gente sempre fazia um modelo de assuntos que estão né bombando os alunos construíram um modelo final que era a finalização da disciplina de um assunto sobre genética que estava bombando na mídia e aí com a a pandemia eu troquei de um modelo de um jogo que eles construíam eles começaram a fazer vídeos né eram vídeos de três minutos e esses vídeos a gente publicou na na página do do Instituto de Biologia né no YouTube e eles ficaram felizes da vida porque eles conseguiam colocar no látice deles então tinha aluno na farmácia eu pego o aluno de primeiro semestre e aí eles assim ó tô estreando o meu látice é a minha primeira coisa então foi uma coisa que deu muito certo nos dois semestres da pandemia né teve alguns que que eram né não eram complexos mas teve teve alguns que me me encantaram assim né e eu acho que deu muito certo e no final eles gostaram principalmente porque eu disse que eu ia colocar no látice e eles colocaram no látice coitados que agora nem látice agora sumiu gente eu tô com duas perguntas aqui ainda com a mão levantada aqui que a gente podia ouvir né é Patrícia e Tiago primeiro é Patrícia por favor Patrícia Muniz de Medeiros Oi Patrícia Oi gente Catarina Naerta eu queria primeiro agradecer vocês né pelas falas tão esclarecedoras e que trazem muita coisa pra gente pensar né e uma coisa que vem me incomodando um pouco não no sentido negativo né mas de reflexão e aí claro eu não sou dessa área da divulgação científica então se eu estiver falando alguma besteira vocês me dizem mas é um contrário eu sou professora da UFAO sou professora de ecologia e atuo na área de etnobiologia e aí o que que acontece tem algo que vem me despertando atenção principalmente depois da pandemia né a gente vê uma guerra discursiva muito grande em torno da covid-19 especialmente em relação a alternativas de tratamento a questão da hidroxicloroquina cloroquina e é interessante isso porque a gente sabe que tem algumas fake news que elas são muito assim na cara né que são totalmente desprovidas de qualquer respaldo mas a gente vê uma outra estratégia de desinformação que é ainda mais perigosa que é justamente quando as pessoas se ancoram em estudos científicos mas em estudos científicos ruins com métodos questionáveis e aí me parece às vezes é uma opinião bem leiga mas me parece que a divulgação científica nessa tentativa de simplificação que é super importante às vezes ela foca muito no resultado da pesquisa e não tanto no método ou seja como foi feito para chegar até ali e aí eu fico me perguntando como que a gente poderia evitar a propagação desse tipo de informação que as pessoas saem divulgando ah não mas teve o estudo de fulano que mostrou que a cloroquina é maravilhosa e aí não adianta às vezes a gente dizer mas o método não é adequado porque falta um pouco na sociedade de entendimento da lógica científica de como funciona o que é o método que é um método de qualidade que não é então qual seria o papel do divulgador científico para tentar minimizar essa situação e minimizar o peso desse tipo de desinformação quem vai posso falar um pouquinho acho que você identificou um problema bem bem atual e bem importante se você me perguntar como é que a gente evita eu acho que a gente não evita acho que a gente não tem como evitar e o que a gente o que eu penso muito é se a gente pode instrumentalizar as pessoas para que elas possam ter um olhar mais crítico sobre o que elas leem na internet ou veem na internet porque eu participei ano passado ano passado e esse ano de um projeto do INCT de comunicação pública da ciência que era justamente de combate as fake news e tinha uma equipe que monitorava fake news divulgadas no Twitter sobre covid-19 e ao longo de um ano as coisas foram se repetindo e a gente achava ai tudo bem agora ninguém mais vai dizer que cura covid com alho dois meses depois estava lá de novo a covid com alho entre as fake news compartilhadas e tal o negócio vai e volta e frequentemente como você falou eles se valem de um linguajar científico ou de referências a pesquisas científicas que as vezes não dizem o que eles estão dizendo que diz mas eles citam porque isso dá respaldo exatamente então assim o que a gente precisa fazer por exemplo as minhas crianças tem na escola uma disciplina que é media literacy eu acho ótimo que eles tem que elas tenham isso porque é isso elas pegam embalagens de alimentos e vão estudar o que que aquela embalagem significa ai tá dizendo lá saudável não sei o que no verso tem um monte de aditivos corantes conservantes não sei o que então eu acho que é isso a gente precisa instrumentalizar as pessoas pra saber lidar com isso porque impedir a circulação eu acho impossível exatamente análise crítica de mídia isso tinha que ser desde pequenininhas como as suas isso aí é perfeito maravilhoso um mercado de trabalho ótimo para professores de divulgação científica eu tava agora pra casa me ocorreu ontem eu tava lendo o meu a embalagem do leite sem lactose diz lá leite sem lactose tem isso não tem aquilo não é indicado para uso de crianças desse tamaninho e do outro lado do rótulo tá desse tamanho tem cálcio vitamina isso vitamina não sei o que a Nestlé sabe o que faz bem pro seu filho então de um lado diz que é pra criança não é pra criança usar mas do outro lado bota desse tamanho tudo colorido com solzinho que a Nestlé sabe o que é melhor pro seu filho então discutir isso é muito importante porque aí você vai realmente criar senso desenvolver senso crítico que é isso que a gente precisa ter Patrícia isso que a gente precisa estimular nos alunos isso também Ana é uma atividade interessante é pegar fake news da sua área de alguma coisa que você acha e nesse tipo de fake news que citam artigos ruins que a metodologia é ruim e colocar isso como uma atividade como é que você pode comunicar isso com empatia como disse a Catarina sem bater de frente porque se a pessoa se sente agredida ela não vai nem mais querer ouvir o que você tem a dizer né então com empatia falando ah é também gosto muito de alho mas porém contudo todavia né alho é ótimo você pode continuar a comer alho mas né seria legal então eu acho que esse tipo de atividade crítica de você pegar um artigo ruim que é citado pelos terraplanistas pelos negacionistas e fazer essa comparação e tentar criar ali uma comunicação um tweet um instagram alguma coisa que possa ser agradável de receber interessante de receber e que possa ter perguntas que façam a pessoa questionar aquilo né essa falta de científica que a gente tem aqui torna tudo muito mais difícil e ainda mais quando envolve a religião né é daí signos astrologia daí daí essa aí como que a gente vai eu reclamo bastante você você é astrônoma olha então vamos Patrícia podemos passar para a pergunta Erton você quer fazer algum comentário eu comentei só que esse é um Patrícia levantou um problema super grave mesmo que não tem solução rápida nem simples que é que os né os propagadores de desinformação se aproveitam da baixa scientific literacy né da educação científica básica da sociedade para fazer essas distorções e utilizar dados ruins para vender como uma ciência bem feita definitiva enfim e aí o lógico seria você você está totalmente correto você explicar para as pessoas que isso aqui é um artigo só porque um artigo está publicado não quer dizer que é uma ciência bem feita porque tem metodologia só que as pessoas hoje elas elas se informam de uma forma muito superficial né muita gente só lê título e subtítulo compartilha as coisas sem ler então assim você a solução correta é essa mas a gente não pode ter a ilusão também de que as pessoas vão se dar o trabalho de ouvir o que você tem a dizer e de refletir sobre porque que a metodologia de um trabalho é boa e da outro não então assim como uma solução vamos dizer para uma situação emergencial que a gente está vivendo às vezes você tem que meio que ignorar isso cara esse estudo é uma bosta esse estudo foi mal feito e não sei porque se você quiser explicar não foi aqui porque ele não usou um grupo controle não sei o que tal duplo cego algumas pessoas vão se dar o trabalho de pensar sobre aquilo e entender porque que uma coisa é boa e outra não mas a maioria tipo tipo grupo controle oi duplo cego what the fuck sabe então você tem que falar cara só o seguinte esse estudo está publicado mas foi mal feito os resultados não são confiáveis e tem aqui esse outro estudo que é respaldado pelas maiores agências regulatórias da área tem que usar tem que meio que o argumento tem que ser superficial para funcionar no contexto que a gente está vivendo muitas vezes não sempre eu acho que a melhor maneira de começar uma resposta é a frase que a Catarina colocou na apresentação dela a ciência é feita por pessoas pessoas como em todo lugar pessoas que fazem coisas boas tem o ator bom ator ruim cozinheira boa cozinheira ruim tem gente boa e ruim na ciência também né como em qualquer a ciência é feita por pessoas então a gente tem que considerar que pessoas agem de maneiras diferentes tem pensamentos diferentes tem posições diferentes e isso acontece a ciência a ciência não é a verdade toma aqui a verdade não são várias verdades ali de cada um vários a pessoa quer chegar a uma verdade o pesquisador mas essa verdade vai mudando e o pesquisador vai atrás alguns vão outros não ficam ali aqui ou ali olha vamos pegar a pergunta que é a última do Tiago Venâncio que está aqui desde muito tempo Tiago por favor tem paciência a gente espera tem problema não é bom então eu agradeço a Elisa e aos colegas representantes dos afiliados pelo evento acho que foi sensacional acho que o Ayrton e a Catarina tocaram em pontos muito importantes então eu vou primeiro fazer dois comentários depois deixar uma pergunta para o Ayrton meus dois comentários é que assim ambos acho que a Catarina tocou mais nesse ponto primeiro lugar existem técnicas para você fazer divulgação científica e uma coisa que eu sinto é que às vezes no afã das pessoas fazerem eu vejo muita coisa sendo feita no improviso e aí fica mal feito fica um negócio meio tosco enfim a segunda coisa que eu já peguei longas discussões sobre isso aqui na universidade nem todo mundo ou quase ninguém consegue fazer tudo né então por exemplo eu já vi grandes cientistas que são péssimos professores e eu não quero nem imaginar como eles seriam como divulgadores né então tive colegas que estudaram na Harvard que o professor da aula não tinha nem slide o cara abriu um arquivo de Word e começava a ler o arquivo de Word então assim o cara era cotado a Nobel enfim então nem todo mundo vai conseguir fazer tudo nem sempre as pessoas querem fazer tudo nem sempre elas têm aptidão pra fazer tudo né então acho que ninguém deve se sentir mal também se falar putz eu não consigo fazer isso não é pra mim enfim é mas acho legal quem quer fazer quem quer né né aprender a minha pergunta para o Ayrton é sobre esse modelo lá do jornal da USP eu sigo esse jornal há um bom tempo tem um conteúdo de excelente qualidade certamente permitir que essas matérias sejam veiculadas no UOL no Estadão aumenta bastante a visibilidade do jornal mas vocês não acham de certa forma um pouco tudo bem atinge mais gente mas vocês não acham um pouco predatório né porque todos esses jornais eles ganham muito com anúncio muito com publicidade cliques enfim então eles vão lá no jornal da USP dão copy paste colocam lá no Estadão aí tem não sei quantos mil views as pessoas clicam nos anúncios eles vão faturando eles não passam nada para a USP aí a USP paga 70 jornalistas para ficar lá produzindo isso para eles então assim por um lado tudo bem o seu objetivo está sendo melhor atingido porque né muito mais gente vai ler se estiver no UOL mas por outro lado você não sente às vezes que eles ficam parasitando né o setor de vocês ao invés de contratar pessoas para produzir conteúdo que poderiam inclusive entregar mais pessoas nesse setor sei lá é só um mixed feelings que eu fiquei do modelo mesmo entendeu agradeço aí a vocês de novo pela disponibilidade legal Tiago obrigado cara eu nunca tinha pensado por esse ângulo vou te vou te confessar mas uma reflexão rápida assim eu focaria assim eu acho que a gente ganha muito mais acho que a gente não perde nada a gente ganha muito não perde nada e se os se os veículos de imprensa vamos dizer ganharem também em cima disso tudo bem bom para eles cara se ajudar a manter a imprensa viva porque a imprensa é parte fundamental da democracia né por mais críticas que a gente tem e eu tenho muitas críticas muitas coisas que a imprensa faz que eu acho que poderiam ser feitas de outra forma ou melhor mas cara eu não sei eu só vejo ganhos e se a imprensa ganhar também com isso ganha porque ela se ela se isso é um conteúdo que traz audiência para ela significa que esse esse conteúdo está chegando para mais pessoas então é bom para a sociedade é bom para a ciência é não sei eu não vejo como uma parasita e só um comentário sobre o seu comentário que eu acho que é importante colocar para finalizar aqui que realmente assim os cientistas são muito cobrados para fazer divulgação científica e acho que essa cobrança é justa e tem que existir mas ela não pode ser focada só no no indivíduo o cientista ela tem que ser mais focada nas instituições porque realmente como você falou se você foi treinado para fazer ciência para ser um cientista você não vai virar um comunicador da noite para o dia porque comunicação é uma coisa que você precisa ir para a universidade estudar mas é uma graduação aprender a fazer ela não é uma coisa intuitiva jornalismo igual então você chegar para um cientista e pedir pô faz uma divulgação escreve uma reportagem ou grava um vídeo aí legal sobre a sua pesquisa pô não sabe fazer não é justo que você espere que ele saiba ou ela saiba então por isso que tem que ser na instituição e as instituições tem que criar condições com equipes qualificadas para fazer por exemplo a matéria das cavernas que eu mostrei lá foi um pescador um jogador que ligou para mim e a Ariton pô acompanha teu trabalho o cara é mó legal você sabia que é o ano internacional das cavernas eu falei não não sabia e tal e aí ele me explicou tal elas estão ameaçadas por causa disso 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 isso puta virou uma matéria super legal ele não teria nunca condições de fazer era um cara super empolgado super afim de fazer divulgação de mostrar as cavernas para as pessoas mas ele não tinha condições de fazer isso sozinho aí ele ligou para mim eu achei legal e putz rolou uma super matéria mas só aconteceu por quê? porque a USP tem uma estrutura com jornalistas com diagramador com gente de foto que me ajudou a montar tudo fazer um painel de foto eu também não conseguiria fazer algo tão sofisticado sozinho eu tenho uma equipe que me apoia então se as instituições não derem esse suporte para quem está afim de fazer o cara vai estar sempre afim de fazer e não vai conseguir então é isso a cobrança do pensador é válida mas se ele não tiver o apoio institucional para desenvolver um bom trabalho de comunicação você vai ter só pequenas iniciativas pessoais isoladas que vai ser uma coisa muito fragmentada e não vai ter o efeito que a gente quer que é conscientizar a sociedade sobre as maravilhas da importância da ciência gente olha só a gente está recebendo muitos elogios aqui no chat as pessoas adorando e adoraram a ideia de ter uma outra um outro encontro prático de oficinas então Herto e Catarina já estão convidados a gente pode incluir até alguma outra coisa se bem que eu estou vendo que a gente planeja quatro coisas e só consegue fazer duas então é melhor planejar duas e conseguir fazer duas né então eu gostaria de saber se alguém quer fazer mais algum comentário se Catarina e Ayrton querem fazer mais alguma fala de fechamento porque a gente já está 20 minutos atrasado sem ter feito as atividades que a gente eu estou batendo para fazer então vou denunciar aqui que Elisa originalmente programou 20 minutos de debate e eu educadamente falei Elisa eu acho que vai ser pouco aprendi eu aprendo rápido nunca mais mas é porque interessou né às vezes a gente um tempão de debate fica ali e aí tem alguma pergunta e não nada porque às vezes né mas eu sabia que vocês eram ótimos e que até sobrou material então é isso se despedir aí para depois Jaqueline encerrar queria só agradecer dizer que foi ótimo também um enorme prazer estar aqui com vocês preciso gravar a sua autorização autorização de uso de imagem nós podemos deixar disponível no site da ABC pode pode você quer que eu fale isso em uma frase para que você não fale é eu autorizo que a ABC disponibilize o vídeo desse evento no site eu também autorizo a ABC a usar a minha imagem usar não abusar só usar e vocês dois então aceitam a próxima próxima atividade próximo é parte 2 sim vamos vamos fazer acontecer vamos lá então Jaqueline muito obrigada eu não consigo deixar de ser foi tão legal tanta gente interessada eu estou tão contente com esse resultado mesmo Herta e Catarina vocês foram parece que vocês combinaram tudo certinho deu tudo articulado uma fala né combinando com a outra Jaqueline grande organizadora de mentoria foi uma ótima iniciativa viu Jaqueline parabéns e obrigada também aí você pode encerrar obrigada muito obrigada eu que gostei de agradecer tanto a Catarina o Erton e a mediação da Elisa realmente foi incrível acho que foi excelente vários comentários e elogios aqui no chat e com certeza acho que a gente tem que pensar em uma oficina acho que vai ser muito importante até para poder fazer as dinâmicas as atividades colocar a mão na massa acho que também é importante até para a gente sentir a dificuldade né tipo realmente lá tentando praticar e ver o quão é difícil né então realmente acho que foi muito importante eu agradeço demais a presença de vocês a presença de todo mundo que está com a gente aqui até agora então muito obrigado pela presença de todos e todas e gostaria só de aproveitar e fazer um convite para que todo mundo participe da nossa próxima mentoria que vai acontecer em agosto na última sexta-feira do mês dia 27 de agosto e vai ser sobre escrita científica a gente vai trazer três paletrantes para falar sobre métodos de escrita científica e depois também vai ter um debate com a audiência então esperamos contar aí com a participação de todos e todas e também fiquem ligados né que em breve aí vai ter uma oficina a gente espera sobre divulgação científica né comunicação científica para que a gente possa aprender um pouco mais sobre esse tema então muito obrigada pessoal e nos vemos na próxima mentoria tchau valeu galera tchau obrigado tchau obrigada tchau gente tchau tchau ai que ótimo então encerrando aqui o Caio você consegue resgatar então esse tchau